de cada instrumentação. E eu acho que... Nós estamos gravando isso, para todos ficarem cientes. Essa, eu acho, é uma das sessões mais importantes do workshop, que é um dos objetivos que a gente tem, que o futuro desenvolveu um projeto, é aumentar a interação dentro da comunidade, a troca e estimular projetos comuns ou compartilhar com o mundo. Então, é muito importante ver o que está sendo feito com essa perspectiva. Essa sessão é um pouco longa, temos muito trabalho, o que, por um lado, é muito bom. Então, eu vou pedir para todo mundo prestar atenção no tempo, são 15 minutos de apresentação e 5 minutos de discussão. E vamos esperar que a discussão seja aproveitada. O primeiro trabalho que a gente tem é do Daniel, a contribuição da equipe brasileira no campo de instrumentação do experimento Alfa do CERN. As transparências já estão aí. Então, Daniel, 15 minutos para você. Tudo bem? Ok, Leandro, obrigado. Boa tarde a todos. Espero que todos consigam me ver e me ouvir bem. Então, meu nome é Daniel Miranda, eu sou professor na UFRJ. Na segunda-feira, eu já fiz uma apresentação mais geral sobre o experimento Alfa, com o resumo da rodada de 2021 e a situação atual do experimento. E hoje eu vou fazer uma apresentação mais focada em algumas contribuições do ponto de vista da instrumentação da equipe brasileira para o experimento Alfa. Então, um rápido sumário. Então, primeiro, uma breve introdução, sem entrar em muitos detalhes, mas qual o tipo de instrumentação que pode ser feita dentro do nosso experimento. Em seguida, eu vou detalhar um pouquinho uma das contribuições que a gente fez, que foi o projeto, a construção e a instalação de um sistema para a introdução de micro-ondas dentro do aparato Alfa G, do sistema Alfa G. E, em seguida, eu falo rapidamente sobre o... Na verdade, ainda não é uma contribuição nossa, mas é o interesse que a gente tem em magnetos supercondutores, tanto para experimentos aqui no Brasil, quanto no CERN. E, no final, algumas conclusões rápidas. Então, eu já mostrei esse gráfico aqui na segunda-feira. Então, o nosso aparato experimental, ele, basicamente, é composto de dois, digamos, subsistemas, que são praticamente independentes. Então, aqui a gente tem o Alfa 2, que é um sistema horizontal. Então, ele é um sistema que está já 100% operacional, já opera, a gente já trabalha com ele há muito tempo, então ele possui acerto óptico, então a gente pode introduzir lasers. Ele possui também um sistema para aplicação de micro-ondas dentro da região do aprisionamento, dos átomos de anti-hidrogênio, e ele é usado principalmente para realizar medidas espectroscópicas, tanto usando lasers na região óptica do espectro, quanto micro-ondas, na outra região do espectro. O outro aparato que a gente tem, o Alfa G, ele é mais recente, então ele ainda não foi completamente comissionado, instalado, então está parcialmente operacional. Ele também possui acesso ao óptico, mas ele não foi projetado com uma interface para a gente injetar micro-ondas. E ele é previsto, o uso previsto para ele é realizar medidas, principalmente, gravitacionais, mas a gente também pode realizar algumas medidas espectroscópicas nesse aparato. Então, qual que é a motivação para a gente usar micro-ondas no nosso experimento? O que é que a gente precisa de micro-ondas? São três razões, a primeira delas, e talvez a mais importante, é que a gente quer realmente fazer medidas espectroscópicas na região de micro-ondas, fazer uma espectroscopia de micro-ondas, pois isso representa um teste direto do CPT. Então, basicamente, você pode medir a frequência dessas transições aqui, obviamente, você vai ver com uma certa acurácia, e você vai comparar com essa mesma frequência medida para átomos de hidrogênio. Esse gráfico aqui é o gráfico de nível de energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental em função do campo magnético. e o que é importante perceber aqui é que as micro-ondas induzem transições de estados aprisionáveis, que são esses que estão em vermelho aqui, os low-field seekers, para estados não aprisionáveis, que são esses dois em azul aqui, que são os estados high-field seekers. Então, basicamente, aplicando micro-ondas na frequência correta, você pode, de maneira ressonante, ejetar átomos da armadilha, e aí eles vão se aniquilar na parede da armadilha, e você pode detetar isso usando um detetor de Vex, um detetor de silício, um TPC. Então, usando esse esquema aqui, a gente já conseguiu alguns resultados muito interessantes, fazendo a espectroscopia direta na região dos micro-ondas, que foram publicados em alguns artigos ao longo dos anos, alguns deles estão mostrados aqui. As outras razões é que você pode usar micro-ondas também para fazer uma seleção de estados, o que a gente chama de purificar a amostra. Isso é especialmente hoje quando você está fazendo medidas com a transição S2S, usando lasers, se você quer usar um subestado específico para fazer a espectroscopia. Então, isso aqui também representa o teste direto de CPT. E a terceira, o terceiro uso de micro-ondas é também para você fazer, usando a técnica da ressonância de ciclotron de elétrica, o ICR, você pode fazer uma medida precisa do campo magnético na região da armadilha. Isso é extremamente importante para os experimentos espectroscópicos e gravitacionais. Então, quais são as condições, quais são os requisitos para a gente introduzir micro-ondas lá no alfagênio? Como eu disse, não foi projetado, não possui uma interface para isso. Normalmente, para observar as transições entre os subestados de B para C e de A para D, naquele diagrama que eu mostrei agora há pouco, você precisa de frequências da ordem de 30 GHz e potências da ordem de 1 W. Isso aqui talvez seja um pouquinho demais, mas é o típico que a gente tem. Essas micro-ondas devem ser injetadas o mais próximo possível da região de aprisionamento, onde se encontram os átomos de anti-hidrogênio. Então, isso representa um ambiente de ultra-alto vácuo, que é mantido a temperaturas criogênicas. A gente tem uma geometria não trivial, então, o caminho que essas micro-ondas devem percorrer até a região de aprisionamento não tem um caminho direto. E a gente também tem que evitar materiais ferromagnéticos próximos das regiões de transporte e aprisionamento, porque isso pode influenciar justamente o transporte e as temperaturas das partículas aprisionadas a baixa energia. Então, eu fiquei com esse osso para roer aí, ganhei esse presente para trabalhar e a primeira coisa a gente tinha duas opções de injetar as micro-ondas pela parte de cima, fazer a injeção superior ou pela parte de baixo do aparato. E a decisão que a gente tomou no final das contas foi de projetar e construir dois sistemas, um para a injeção superior e outro para a injeção inferior e na hora de instalar a gente ia finalmente decidir qual seria instalado. Mas os dois sistemas tinham que ser projetados e construídos. Então, a primeira coisa é escolher como é que a gente vai introduzir, como é que a gente vai guiar essas micro-ondas até lá. Então, o procedimento padrão é usar um cabo com axel semi-rígido, mas ele não é muito apropriado para esse problema, porque ele não é compatível com o tal do foco, tem teflon como o dialético, ele tem uma geometria meio apertada, então você pode ter bolsas de ar que ficam aprisionadas lá e isso pode gerar vazamentos de fase e ele tem uma atenuação que é um pouco alta para que a gente tenha. A gente testou também um cabo específico, um cabo coaxial, esse aqui é flexível, ele é específico para ultra-alto vácuo, então ele usa isolamento de Capitão. só que a gente fez medidas das perdas, da atenuação desse cabo em diferentes temperaturas e a gente viu que isso aqui também não era aceitável. A opção, uma outra opção seria usar um guia de onda rígido, mas isso é pouco prático justamente porque eu mencionei o caminho até a armadilha não é direto, então você precisa de ter alguma flexibilidade. E essa flexibilidade você consegue exatamente quando você usa um guia de onda flexível. Então, o que a gente escolheu é você ter uma imagem dele aqui, é um guia de onda flexível de cobre perilho, que é um material apropriado, compatível com o trato do vácuo e também compatível com temperaturas criogênicas da empresa americana. A gente escolheu essa especificação aqui, isso aqui são as faixas de micro-ondas que a gente tem, então ele consegue, ele é especificado para 18 a 26 gigas, mas ele consegue transportar 30 gigas sem maiores problemas. Então, a atenuação de 1 dB por metro é a especificação do fabricante a 300 Kelvin. Como isso aqui trabalha em um gradiente de temperatura, a resistividade varia com a temperatura, então você tem aí, você pode ter uma atenuação um pouco diferente. E a gente optou por ter múltiplas seções com flanges individualizados. Então, você tem aqui seções desse guia de onda flexível com flanges, e essas flanges a gente teve que desenhar cada uma delas individualmente para se ajustar aos requisitos do aparato. Então, a outra coisa que a gente teve que especificar são as janelas. Então, você precisa de uma janela para você introduzir essas micro-ondas do seu ambiente externo, a pressão atmosférica, a temperatura ambiente, para dentro do criostado. Então, elas têm que ser transparentes para essa frequência de 30 gigas, têm que ser compatíveis com ultra-alto-barco e capazes de suportar uma diferença de pressão em uma atmosfera e têm que ser, obviamente, compatíveis com as outras seções do nosso guia flexível. Então, depois de algumas interações com outros membros da equipe que auxiliaram nesse projeto, a gente chegou aqui em desenhos finais, e essas janelas foram construídas pela empresa americana, a CPI, e elas foram instaladas. Então, aqui você vê uma delas, não está muito clara essa figura, mas você consegue ver uma dessas janelas de micro-ondas instaladas na parte interior do criostado. Então, como materiais tem cobre, que é ok para a gente, mas eles usam também invar e quartos, que são materiais que não são, especialmente o invar, são materiais ferromagnéticos, então isso significa que essas janelas têm que ser colocadas longe da linha de feixe, do nosso game line. Além disso, a gente tem que fazer o gerenciamento térmico desse sistema, porque as micro-ondas são inseridas aqui, então a gente conecta um sintetizador de micro-ondas e um amplificador nesse ponto aqui, e as micro-ondas viajam lá para baixo, então elas entram aqui no sistema 300 Kelvin e lá embaixo o sistema está 4 Kelvin. Então, você precisa ter um sistema de ancoragem térmica, de maneira que você não conduza muita potência diretamente para a parte mais fria do experimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as espessuras e comprimentos e materiais que a gente usa ao longo de todo esse caminho aqui das micro-ondas. Além disso, a gente teve que modificar vários componentes de vácuara, como eu falei, o sistema não foi projetado pensando em micro-ondas, então teve uma série de adaptações que tiveram que ser feitas, algumas peças foram refeitas, outras foram modificadas, então isso foi feito na Lésper, lá no Reino Unido e também na Oficina Central do CERN, então tem uma série de desenhos aqui só mostrando o trabalho que está envolvido. Por exemplo, cada uma dessas peças aqui, na verdade, é composta de quatro ou cinco peças, então cada uma delas tem um desenho técnico bem detalhado que foi feito por mim. Obviamente, todo projeto experimental não é completo, se você não tiver problemas sérios. O primeiro problema que a gente teve foi na brasagem, na solda, das flanges nos guias flexíveis, então isso é feito num forno, lá no CERN, depois de conversar com toda a equipe de solda deles, quando foi feito, a gente teve uma série de problemas, os guias de onda se tornaram rígidos, então eles perderam justamente a flexibilidade que a gente precisava, a gente teve também uma certa quantidade de solda fluindo para dentro do guia de onda, o que é um problema que atrapalha a propagação das ondas, e um outro problema que a gente teve, bom, isso aí foi sanado, a gente correu lá na oficina, na verdade, eu não estava lá, mas o pessoal correu lá na oficina do prédio 109, que é o nosso salva-vidas de plantão, lá e o pessoal conseguiu refazer as soldas, e durante a instalação, desculpa, Daniel, três minutos, três minutos, tá bom, e durante a instalação a gente teve outro problema que o sistema ainda era mais longo do que o necessário, é um problema quando você usa um repositório de desenhos que não está completamente atualizado, mas o sistema conseguiu ser inserido, mas a gente teve esse problema aqui que apareceram, para ele caber dentro do sistema, a gente teve que torcer ele, a gente não, mas o postdoc e o aluno de doutorado fizeram a instalação, eles tiveram que torcer o sistema aqui, e isso não é bom para a propagação das microondas, mas apesar disso, o sistema foi instalado em outubro de 21, e agora em fevereiro de 2022, o pessoal conseguiu fazer a primeira medida da ressonância do ciclo, e obtiveram essa bela forma de linha aqui, que pode ser usada para calcular localmente o valor do campo magnético dentro da região da armadilha, então é um probe muito eficaz para medir campos magnéticos. Então, algumas conclusões e perspectivas, o sistema foi instalado, ele está em operação, então aparentemente tem uma boa potência transmitida através do sistema mesmo, com altas frequências, o pessoal já está fazendo físico com isso, está medindo as ilusões de campos causados pelos diferentes magnetos do nosso sistema, a gente está construindo aqui no Brasil um sistema similar, mas que obviamente vai ter o comprimento correto para ser finalmente instalado lá no CR e a gente vai fazer aqui no Brasil também a caracterização da atenuação, que é uma coisa que o pessoal não tem lá, porque como tudo ficou pronto em cima da hora, ficou pronto, instala e seja o que Deus quiser, então a gente vai fazer aqui uma caracterização mais cuidadosa no Brasil. Como eu falei, o sistema está previsto para ser instalado, eu devo estar lá em agosto desse ano para fazer a instalação. E o outro item que eu queria comentar rapidamente, não chega a ser uma contribuição do nosso grupo, mas é um interesse que a gente tem em magnetos supercondutores. Aqui no Rio a gente trabalha com magnetos normais, supercondutores e também magnetos permanentes para armadilhos. Então, por exemplo, a gente tem a nossa armadilha de pênis onde a gente usa solenoides, que podem ser normais, como no caso desse aqui, ou podem ser supercondutores secos, que são aqueles supercondutores que não funcionam mergulhados em um banho de L, eles são respirados condutivamente. Então, é um pouco mais desafiador o desenho, mas também é um sistema experimental mais simples. A gente também está interessado em armadilhas para átomos neutros, e aí você pode usar uma geometria do tipo anti-Helmholtz ou York-Pitcher, também usando magnetos supercondutores. E no CERN, a gente tem um interesse particular no uso de um novo tipo de magneto, que é o magneto CCT, que é kented cosin theta, é um novo conceito de magneto especificamente desenhado para aceleradores, mas que pode ser usado no nosso experimento também. Então, terminando, já acabei aqui, Leandro, isso aqui são algumas outras contribuições do ponto de vista de instrumentação, que eu não vou entrar em detalhes, mas fica aqui. Agradeço a todos e fico à disposição para quaisquer perguntas. Obrigado, Daniel. Acertar o cumprimento é difícil, né? Perguntas para o Daniel, comentários? Ninguém se manifestou. Daniel, essa injeção superior ou inferior, qual a conclusão que vocês chegaram? A gente acabou instalando por baixo, né? Então, foram construídos os dois sistemas, mas a gente instalou por baixo porque o projeto é ter uma armadilha de pene embaixo e outra em cima para você poder fazer medidas de gravidade a cima e abaixo, em duas regiões de alturas diferentes. Então, como a armadilha superior não foi instalada, então, as microondas estão entrando por baixo no momento. Ah, tá. Então, não tinha sentido ali, né? Isso. Fazia sentido instalar a parte de cima. O sino, ok. Tá, tá bom. Bom, não tendo perguntas. Obrigado, Daniel. Podia fazer o download lá depois. Sim, sim. E eu vou chamar agora o Marcelo. Oi, bem-vindo. Ok. Você pode, vai falar sobre a instrumentação do CTA, contribuição brasileira no CTA, que eu sou entendido. Estão vendo a minha tela? Estou vendo a tela, mas ainda não a apresentação. Apresentação ainda não, tá. Agora, imagino que sim. Isso, agora tá bom. Enquanto eu tava por dois momentos, aí, o Zoom fechou e eu acabei saindo dele e depois eu voltei, tá? No caso, eu deixei meu laptop aqui preparado. Não sei se é a minha rede aqui, né? Alguma coisa desse tipo. Por enquanto, a imagem tá boa e não ocorra aí durante a minha apresentação. Tá bom, então, Marcelo, são 15 minutos, tá? Eu aviso 3 minutos antes do fim. Legal. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos, né? Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui, podendo falar aqui na Renafai, Vendo os trabalhos dos outros grupos, né? E a oportunidade aí de a gente estar dizendo um pouco também, né? Das nossas contribuições aí dentro das das colaborações de física de altas energias. Bom, o título da minha apresentação aqui é Instrumentation for Tcherenkov Telescope Rain, mas eu vou focar, né? Especificamente aqui na construção da estrutura de suporte da câmera, né? Do que é o telescópio de tamanho médio do CTA, né? Então, em nome desta, desse time, né? Que trabalhou neste projeto aqui que eu estou fazendo essa apresentação. Gostaria de passar um filminho aqui inicialmente, tá? Só pra gente relembrar os principais aspectos do CTA, uma colaboração internacional aí, a última conta que eu vi foram 25 países que participam dessa colaboração. Então, conjunto de telescópios de raios gama, né? De três tamanhos diferentes, o de 12 metros aqui, que é o tamanho médio que nós estamos focando no nosso trabalho. Em princípio, essa aqui é uma da distribuição de como que vão estar os telescópios, mas essa é uma simulação antiga para atualizar dessa distribuição espacial hoje em dia. Uma visão artística do que vão ser os telescópios, né? Estourados no campo, eles têm capacidade de fazer escândalo e absorver em um cenário ou de apontar em determinadas fontes para ser incluído o cenário de Jerem Pove, dentro do cenário de Jerem Povem, dentro do cenário de Jerem Povem, dentro dos fenômenos astrofíscos. Marcelo, tem um som tem um som do seu vídeo que está aí em cima de você? Tem. Está atrapalhando? Está atrapalhando, sim. Sim, atrapalha. Ah, melhorou. Só um pouquinho. Vou baixar o meu volume aqui, que ele sabe que coisa melhor. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Agora, acho que vocês não vão ouvir mais o som, tá? Vou tirar mais ou menos o que eu estava. Só um pouquinho importante aqui, né? Porque eu estava mais ou menos por aqui. Bom, então, essa é a visão artística, né? A instalação dos telescópios, tamanho grande, tamanho médio e tamanho pequeno. Os de tamanho grande vão estar concentrados em uma região central do Array, né? E crescendo assim gradativamente, né? Os de tamanho médio espalhados por uma área maior e os de tamanho pequeno em uma área ainda maior para cobrir as diferentes faixas de energia, né? A companhia aqui que eu estou mostrando. A intensidade de luz para baixas energias é menor, né? Que são os telescópios de tamanho grande, mas o fluxo é maior, então por isso eles podem estar concentrados. Enquanto os telescópios de tamanho pequeno se espalham por uma quantidade de luz, né? Mais energética, mas o fluxo é maior, é menor, então eles têm que ficar espalhados por uma área maior. O sinal, o sinal Terenkov, né? Gerado na atmosfera, vocês estão vendo dois tipos de sinais aqui, né? Uma elipse cheia e uma elipse com buraco no meio, representando aí a elipse com buraco, o sinal do, sinal de um raio gama puro, né? O chuveiro de raio gama puro, e na elipse cheia, o que seria o sinal de um chuveiro protônico, um chuveiro agrônico, com o objetivo, então, de a gente fazer a astrofísica, né? Os estudos das fome relativas relacionadas a... Relativas é só para a gente ter uma lista aqui, fazer um resumo, né? Os raios gama da galáxia, a extragaláctica, explorar fontes de aceleração extrema de partículas, provar dark matter, os estudos de galáxias ativas, conexão com raios cósmicos, observações de plásticas de galáxias, a grande nuvem de Magalhães, a região de signos, né? Sinais galácticos aí de dark matter e fenômenos transientes. Eu vou deixar um link aqui, tá? É o mesmo livro que o Peter citou, o livro que trata toda a ciência aqui do ICPA, também aspectos técnicos, né? Tem um detalhado dentro dele, e vocês podem ver um pouco mais em detalhes essas questões. O nosso ramo brasileiro aí da colaboração cresceu bastante aí nos últimos anos, né? Então, aqui tá mais ou menos aí todas as instituições participantes. No nosso, nossa contribuição aí do telescópio de tamanho médio, né? Estão envolvidos aqui o Instituto de Física de São Carlos, a Universidade Federal da BC, a Universidade Federal do Paraná, e a Orbital Engenharia, uma empresa de São José dos Campos, né? que desenvolveu todo o projeto de engenharia da estrutura mecânica. Então, o nosso objetivo, então, na construção de um telescópio, essas aqui são as diferentes partes do telescópio de tamanho médio, e nós estamos justamente interessados no que a gente chama de Camera Support Structure, ou CSS, a estrutura de suporte da câmera, né? que segura a câmera, né? No prato principal do disco aqui do telescópio, a câmera de fotomultiplicadoras que é posicionada lá no foco desse espelho. Aqui está mais ou menos uma linha do tempo, né? De como o projeto se desenvolveu aí ao longo dos anos. Começou lá em 2010 com o auxílio regular da FAPESP do Vitor, estudos preliminares no ano de 2011, em 2012 um outro projeto regular onde foi desenvolvido o que nós vamos chamar de protótipo de tamanho protótipo zero. Desenvolvimento e aprovação no ano de 2013, construção e instalação desse protótipo no ano de 2014, a sua aprovação em 2015 com sugestões e melhorias, vou mostrar um pouquinho mais com isso. Em 2016 um auxílio temático com desenho e melhoria de outros outros dois protótipos, né? Da estrutura da câmera. Uma versão melhorada em 2017, que a gente vai chamar então agora de protótipo um. Entre 2018 e 2020 foram tomados dados de calibração e testes da estrutura. Em 2022 nós temos a aprovação de nove estruturas no projeto temático junto ao FAPESP e mais uma estrutura da Fundação Oralotária capitaneada pela professora Rita, da Universidade Federal do Paraná. esperamos tomar dados preliminares no ano 2025 e início de tomadas de dados científicos em 2027. Então o projeto também não vai estar em muitos detalhes aqui, é só para ter uma ideia de algumas questões, né? ele é um telescópio de ótica que a gente chama Davis-Cotton modificada. Basicamente, as facetas desses espelhos não têm o foco exatamente em cima da câmera de fotomodificadoras, mas o foco dos espelhos é mais à frente, 19 metros, enquanto que essa estrutura aqui tem o foco, a posição da câmera em 16 metros. Então esse é mais ou menos aqui o tamanho da imagem que a gente espera, né? Da função de espalhamento pontual, menor do que 1 miliradianos, com abertura de 8 graus, tá? Então outro ponto que eu vou chamar atenção aqui é essa massa aqui, né? O peso da câmera de 2,5 toneladas a ser contida aqui pela estrutura, né? Pelo suporte ao telescópio. Essas foram as diferentes concepções, né? Que foram pensadas, mas eu só deixei algumas aqui bem pequenininha, porque no final das contas elas foram descartadas. A concepção número 1 que foi realmente escolhida e analisada posteriormente, né? Então baseando-se aqui nos estudos de vibrações, né? Elementos finitos dessa estrutura toda, foi possível medir as frequências de vibração, né? A amplitude de vibração da câmera, né? Então isso aqui são os requisitos, né? Essa frequência tinha que ser maior que 3 hertz e o quanto que chacoalha aqui a câmera, né? Digamos, menor do que 3 milímetros, tá? A amplitude de vibração aqui. E com sombra menor do que 8%, a estrutura, né? Fazendo sombra sobre os espelhos, menor do que 8% da área útil aqui. Então, com base aí nos resultados, né? A concepção 1 que foi escolhida e analisada posteriormente. aqui estão algumas figuras também das análises que foram feitas, né? Mais detalhadas. Também não vai ter tempo de entrar em muitos detalhes, tá? Mas aqui está o perfil das frequências de vibrações, né? Quanto mais quente a cor aqui representa uma frequência maior, né? Dos deslocamentos sofridos em cada parte da estrutura, mesma coisa, né? Quanto mais vermelho aqui é, representa um deslocamento ainda maior, né? E da tensão, né? Nós fizemos o que gostamos de chamar de pressão, né? É mega pascal, né? Mas os engenheiros chamam de tensão. Em cada parte da estrutura, né? Também conseguindo o mesmo esquema de cores aqui. Foram vários casos estudados, tá? Estou mostrando aqui somente algumas figuras, mas, né? Nós temos esses estudos todos detalhados aí, né? Talvez tiver interesse a gente pode fornecer. Aqui também está o resultado de um desses estudos, né? Então, se eu ponho aí o telescópio na posição horizontal com uma carga de vento de 50 km por hora, uma carga de gelo, né? Então, possivelmente pode cair neve aqui na câmera, né? E fazer uma pressão de cima para baixo, né? E com o vento aqui na direção X, tá? Normalmente a gente alinha o eixo Z longitudinal da estrutura, né? E o eixo X e Y são os perpendiculares, tá? Então, estão aqui os resultados que foram obtidos para o deslocamento da câmera, da estrutura como um todo, né? Os estresses, as pressões, né? Em cada parte. Um fator de deformação, basicamente, né? Esse bupling factor, né? E um coeficiente de segurança, né? Todos eles aqui dentro das especificações, né? E esse desenho da concepção número um passou em todos os nossos testes. no decorrer desse projeto, né? Foi necessário o desenvolvimento de um dispositivo que está sendo ilustrado aqui, tá? Então, essa aqui é a parte da câmera e o dispositivo que vai fazer a conexão da câmera na estrutura, tá? Então, isso envolveu, né? Uma inovação tecnológica que foi justamente, né? Você ter um um aparato capaz de mover e alinhar com precisão de milímetros duas toneladas, né? Uma massa de duas duas e meia toneladas colocado aqui na frente e a gente tem que fazer esse tipo de alinhamento, né? Com esse tipo de precisão da ordem de milímetros. Isso não existia em lugar nenhum, né? Então, foi requisitada em 2019, envolvendo, então, essas três instituições, né? Instituto Físico de São Carlos, Federal da ABC e a empresa, né? Orbital Engenharia. E as nossas duas agências de inovação, da USP e da UFDC. Então, algumas imagens da construção no Brasil, tá? A estrutura sendo montada, né? Quando necessário um guindaste aqui, tem uma estrutura de suporte aqui de fixação no chão. A parte aqui específica da conexão da câmera, né? Algumas figuras dessas montagens agora sendo feitas em Berlim, né? Então, depois ela foi desmontada, despachada para Berlim, né? E lá foram perdidos os outros testes. E essa foto aqui, eu não posso deixar de dar o crédito, tá? Então, quem tirou a foto aqui foi o Schellard, né? Nosso saudoso Schellard, que coincidiu aí uma visita que ele fez no DESE no ano de 2015, né? Exatamente no ponto que estava sendo feita essa montagem, essas testes, né? Da nossa estrutura, foi ele que tirou essa foto para nós aqui, né? Fica a minha singela homenagem a ele. Bom, ao chegar em Berlim, foram feitos vários estudos, né? E a comparação com outro protótipo de uma estrutura do grupo francês. Essas pessoas fizeram esse trabalho aqui e chegaram a essas conclusões, né? Então, dos estudos de vibração, ambas as propostas estão dentro dos requisitos. O deslocamento sob controle de ambas as estruturas, né? Mas a nossa não tinha cordas, né? Segurando aqui a estrutura inicialmente. Então, a falta dessas cordas foi vista como uma vantagem na proposta brasileira. Um melhor balanço de temperaturas na proposta brasileira e o aço galvanizado, né? Eu esqueci de dizer que é basicamente aço carbono aqui que a estrutura é feita, né? Garante aí 30 anos de operação e, além disso, né? Esse próprio dispositivo de ajuste, de alinhamento, né? Que foi obtido a patente foi também visto como uma vantagem, né? Pelo grupo alemão aqui que fez esse estudo. Além disso, é possível, né? Com a nossa estrutura, aumentar, compensar um pouco, né? A sombra formada sobre ela, sobre os espelhos, com o uso de alguns espelhos, algumas facetas a mais. Eu vou mostrar na próxima figura aqui. Um grupo também fez um estudo Marcelo, comecei assim. É um minuto só, tá? Tá bom, já vou tocar as camadas. Também fez um estudo aqui de ray tracing, então aqui a imagem que assombra, tanto a câmera quanto os tubos da estrutura fazem nos espelhos e quanto de porcentagem de área efetiva aqui que está sendo sombreada, né? Com a estrutura e com a câmera, com diferentes números de espelhos. Ó, 86, 88 e 90. Então, de 86 para 90 são exatamente esses quatro que eu vou mostrar aqui, ó. Esse espelho aqui, né? Uma faceta aqui com um buraquinho, aqui outra, aqui outra e aqui outra, né? Ou seja, dá para preencher com mais essas quatro facetas e com isso ter uma sombra menor, né? Então, o objetivo foi depois reduzir o peso, né? E a sombra produzida sobre essa... sobre as facetas, né? com a nossa estrutura e foi, então, encomendado um novo desenho, tá? E esse novo desenho, basicamente, foi feito, então, a troca por algumas cordas. Como a nossa estrutura não tinha corda, inicialmente, visto como vantagem para nós, né? Não eram cordas que... Nessas estruturas, nessas linhas alaranjadas aqui, não fazia pressão para frente, né? Na verdade, era só para sustentar para trás, então, daria para trocar por cordas. E essas cordas aqui, então, elas fariam, então, a sombra menor e reduziria o... a massa, né? O peso de toda a estrutura. Como conclusão, temos aí um projeto, né? E construção no Brasil. Os protótipos 0 e 1 foram aprovados. As melhorias foram implementadas, né? No protótipo 1. Temos, então, capacidade de instalação, calibração e testes, todos sob a nossa responsabilidade. Uma patente que foi depositada, né? Um instrumento aí de alinhamento. Vamos começar, então, a construção e pré-produção aí das nove estruturas do projeto da FAPESP e da uma do projeto da Fundação Aralcária a partir deste ano. e recursos ainda estão sendo necessários para a gente encontrar o pagamento aí para outras treze estruturas que ainda são necessárias para o transco. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Perguntas? Perguntas? Estou conseguindo de vocês. Enquanto não tem ninguém, tem uma... Queria saber uma coisa, Marcelo. Você podia contar um pouco como foi essa interação com a empresa? Ou seja, qual é a responsabilidade da empresa e qual da universidade? Como foi essa divisão de tarefa, o trabalho? Bom, eu participei de praticamente todas as reuniões, junto com o Victor, nessa ocasião. A ideia foi que eles desenvolvessem tanto o projeto, fazer o desenho do projeto, de todas as estruturas, quanto os testes de todas as simulações, todos os softwares de análise termoelástica que eles fizeram, que acabou resultando nessas figuras aí que eu mostrei um pouquinho para vocês. Então, assim, a nossa função era pensar o problema, apresentar para eles os nossos requisitos e o que a gente precisava para essas estruturas do CTA, e eles fazerem um projeto de engenharia. Acho que outra coisa importante de eu ressaltar é que o Victor fez questão de deter todos os detalhes do projeto. Então, cada parafuso, cada desenho, todas as especificações, o memorial descritivo, tudo, absolutamente tudo, ele tem na mão dele. O que dá a possibilidade também de, eventualmente, nessas próximas construções, não necessariamente ficar preso à mesma empresa. Então, ele está fazendo as prospecções aí, inclusive, para contratar outras firmas. Mas, basicamente, foi isso. Uma firma de engenharia que desenvolveu o projeto. Ou seja, vocês discutiram, colocaram o problema, e eles realizaram uma prática de supervisão. Exatamente. E os testes lá na Alemanha, eles foram fazer ou vocês foram... Não entendi. Os testes na Alemanha, eles estavam presentes fazendo lá. A firma. Ou foram vocês que testaram? Uma pergunta. Eu acho que não. Acho que o Victor pode responder. Não sei se o Victor está aí. eles fizeram certamente os testes em São José dos Campos. Eu não tenho certeza, Eduardo. Não sei se foi alguma equipe junto com eles lá para participar dos testes. Marcelo está como levantado. Marcelo? Marcelo, uma perguntinha rápida. A empresa precisou desenvolver algum know-how para desenvolver esse projeto? ou eles, digamos, que eles já sabiam, digamos, já era o suficiente? Basicamente, eles já sabiam, eles detinham aí especialmente os softwares de projetos, de testes, eles detinham. E tinha uma equipe de engenharia, cada um responsável por uma parte do projeto. Mas tem a... O posicionamento teve que ter sido desenvolvido? A gente via mesmo que é a única coisa. a patente. A patente, o posicionamento, o posicionamento teve que ser desenvolvido. Tive que ser desenvolvido, exatamente. Esse dispositivo foi uma novidade, foi realmente uma inovação tecnológica. Ok. Mais perguntas? Se não, obrigado, Marcelo. Tem dois Marcelos, é bom ficar claro. Obrigado, Marcelo. Então, vou chamar agora a próxima apresentação, é o Fábio Marujo, que vai falar do slow control das RPCs do CMS. Você está aí, Fábio? Sim, sim. Estou aqui. Boa tarde, Leandro. Me escuta? Estou escutando bem. Você pode... Você vai compartilhar? Vou compartilhar. Consegue ver a tela? Estou, ok. Está ótimo. Estou vendo bem. Então, 15 minutos para a apresentação, mais cinco perguntas. Pode ir, mano. Paga. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Eu vim aqui apresentar para você que faz um overview aqui do slow controller, do sistema do RPC Link, do novo RPC Link, que está sendo feito um update lá no sistema de MUM. Vou falar um pouco sobre o sistema de MUM, para ter mais ou menos o sistema de MUM. Acho que muita gente já deve saber. É sempre bom dar uma repassada. Falar sobre o antigo sistema de link, mostrar o novo sistema, dizer o que é o slow controller, na verdade, onde é que ele atua, o que é que ele é dentro desse sistema. O hardware envolvido dentro do slow controller e algumas informações preliminares esperadas aí sobre esse desenvolvimento. O sistema de MUM, como todo mundo já deve ter ouvido falar, está acontecendo um grande upgrade, pelo menos, no sistema, na parte do sistema do RPC, do sistema de MUM, que, em si, está sendo desenvolvido um novo hardware, não só das front-end e back-end, das RPCs, assim como o novo link-board, que é o sistema de comunicação que faz a transferência de dados das front-end para os outros sistemas. Então, esse novo hardware, ele é baseado numa control-board e numa link-board. São duas placas que ele está inserido aqui dentro, dentro do sistema de MUMs, ele está lá na RPC link-board, dentro do sistema de RPC. E esse novo slow-controller, ele basicamente, ele trabalha com as control-boards, com a link-board, o software online, que o software online, ele vai ter, principalmente, funcionamento em tempo real, além de outras funcionalidades, que eu vou falar mais à frente, também com o objetivo de poder, você tem em tempo real, alguns dashboards sobre o status das front-end, do sistema de link e de algumas outras informações tão importantes quando o experimento está fazendo a detecção e a aquisição e a transferência de dados. Então, hoje, as link-boards que estão funcionando hoje, nós temos 1.376 link-boards e 216 control-boards. A cada quatro link-boards, você tem uma control-boards e são utilizados 492 canais de fibra ótica. Então, com esse upgrade, que começou agora na última LS2, nós continuaremos com o número de link-boards, continuaremos com o número de control-boards, entretanto, isso vai ser, a velocidade de aquisição vai aumentar praticamente quase em 10 vezes. Então, teremos um grande fluxo de dados passando aqui pelo sistema de link. E, obviamente, o slow controller, ele precisa ser diferenciado agora, porque antes que você tinha algo só em hardware, que era algo muito, digamos assim, engessado, vai ter todo um sistema via, digamos, de hardware, firmware e software, para poder fazer um monitoramento e controle de todo esse sistema de comunicação de dados. Bem, falando então um pouco sobre a nova link-board, já visto, já antiga, como um overview bem rápido que ela era, o novo, as novas, as novas placas, como eu já falei, tem a control-board, tem a link-board, as link-boards são responsáveis por mandar todos os dados dos hits, uma velocidade de 10.24 GHz, e o slow control, ele vai estar trabalhando aqui dentro dessa faixa de velocidade. Ele é baseado numa FPGA, numa XC7K160, é da família da Quintec7, das Ilex. Esse sistema, o slow controller, ele vai utilizar porque essas control-boards, elas terão link-ótico redundante, isso é muito bom, porque caso tenha qualquer tipo de falha ou algum outro tipo de interpédio que não possa ler, você tem redundância. Outra funcionalidade que é bem interessante, vai ser possível você fazer uma programação remota das front-ends e até de algumas configurações também da control-board, da link-board. Outra grande inovação é a questão da velocidade, isso vai ser feito em latência fixa, porque até então você tinha se o sistema não estivesse fazendo aquisição, ele parava. Então, você tinha um dead time muito alto entre você voltar a fazer aquisição. Esse sistema não, esse sistema vai ficar constantemente com uma latência fixa. A questão do dead time praticamente vai ficar bem pequeno. Então, você consegue fazer maior fluxo de dados. E você vai ter, obviamente, antes, isso aqui era feito de forma híbrida, você tinha um link ótico, você transformava ele depois para cabo de cobre, um sinal LVDS, e esse cabo de cobre lá perto do experimento poderia, sempre tinha algumas falhas, questão porque o meio físico era metal, metálico de cobre. Então, isso esperamos que o funcionamento seja bem melhor porque vai ser migrado tudo para fibra, fibra ótica. Bem, mas falando de slow controller, o que é um slow controller? Slow controller é uma definição mais básica que eu posso falar que é um subsistema que monitora e controla um ou mais sistemas. Aqui eu tenho um esquemático, um diagrama em bloco, que ele define alguns setores do experimento CMS para a gente ter mais ou menos ideia da magnitude, onde é que funciona, o que ele faz. Então, a gente tem o sistema das front-end que ficam aqui da RPCs dos barrios, dos handicaps das novas e RPCs. O sistema de link-sins, esse novo upgrade está aqui dentro, está sendo atualizado e o slow control ele vai atuar no controle aqui na control board, que dessas control boards elas vão controlar as link boards que recebem esses hits tanto do handicap quanto do barril. E esse slow control ele vai ser ligado para o sistema do TCDS também, que a partir do sistema do TCDS é onde ele vai receber as configurações de trigger, o TTC e alguns outros sinais de sincronismo que é extremamente digamos difícil, é bem complicado de você, porque são sinais muito rápidos e você precisa sincronizar com tudo que está acontecendo aqui dentro do sistema. então a maior função do slow controller é você prevenir falhas, monitorar e controlar diretamente por usuário ou então você ter um controle automatizado. E o desenvolvimento desse slow controller, a implementação dele fica baseado como eu já falei numa FPGA Quintech 7, vamos utilizar um REC Micro TCA e alguns módulos um MC13 principalmente. Esse aqui também é outro diagrama em blocos mais ou menos do sistema. Esse sistema aqui está no CBPF, essa parte aqui, porque anteriormente havia uma expectativa disso aqui ser tudo feito lá no CERN, mas devido à pandemia eu não pude ir para o CERN no tempo esperado, enfim, então isso teve que ser feito, ser reprogramado no meio da pandemia para que, obviamente, vai ter um pequeno atraso, mas para que não houvesse tanto dano para a agenda do desenvolvimento. E essa parte aqui está no CERN, então eu acredito que essa parte aqui seja desenvolvida até o final desse ano, essa é a parte que é responsável, faz parte da minha tese de doutorado do CFET. E a questão do hardware, o hardware é implementado, que vai ser essa parte que vai estar sendo feita aqui no CBPF, ela consiste num REC MicroOTCA com um módulo MC13 com MCH e um outro módulo também que foi utilizado já, uma solução em outros experimentos, muitos detectores, para esse, digamos que esse módulo aqui é como se você tivesse um bloco de carro e você tivesse que montar esse bloco de carro para fazer um carro andar, é mais ou menos isso aqui o desafio a ser implementado e obviamente sincronizar com tudo que já está acontecendo no sistema. E o último desafio agora, nas últimas reuniões que eu fiquei sabendo recentemente, o grande desafio é tentar implementar os sinais do TCDS no slow controller, porque a princípio o slow controller não precisaria ser integrado ao sistema de sincronismo da LHC. Entretanto, recentemente, após algumas reuniões e essas mudanças de pandemia, enfim, houve a necessidade da integração do TCDS dentro do slow controller. Então, está sendo feito algum replanejamento, algumas modificações em hardware que eu estou executando agora e algumas em software que eu acredito que até o final desse ano eu consiga fazer. Isso aqui está sendo visto ainda, tem progresso. E falando sobre o hardware, falando aqui, só comentar rapidamente dos módulos de hardware. Hoje, no CBPF, a gente tem esse micro TCE, esse módulo grande aqui. Ele tem um protocolo específico aqui dentro, no próprio ferramento dele, que chega a ter uma velocidade de 12.0 GHz, é mais do que necessário, porque o sistema de comunicação do slow controller vai operar de 2.56 até o 10.24 GHz de velocidade. Então, esse barramento aqui é o suficiente para que possa ser desenvolvido qualquer tipo de tecnologia para o slow controller. E esse equipamento aqui pega até 12 equipamentos. Nós podemos ter um MC13, um MCH aqui e ter vários módulos aqui para fazer vários controles para vários slow controllers. Se tratando de MC13, isso aqui é um módulo, um módulo de uma solução meio que pronta, mas é preciso configurar e praticamente você só tem o hardware, você tem que fazer tudo a nível de software e firmware para que você consiga ter você seja possível você utilizar no slow controller, porque toda solução pronta nunca tem o que a gente precisa, a gente precisa reinventar a roda aqui dentro desses módulos. Mas o mais interessante que eu destaquei aqui nesse módulo aqui é você tem um suporte para 10 GB de fibra ótica, esses módulos ele tem algumas FPGAs baseado também no Macintech 7 que é da mesma família então a questão você tem bastante compatibilidade até na questão de pinagem às vezes para você aproveitar algum IP alguma alguma outra funcionalidade ajuda mas não é a solução full e nesse mesmo módulo você tem atrelado aqui um MCH uma internet porque esse módulo aqui ele tem a capacidade de você conseguir fazer você via rede você consegue fazer comandos de read e write em cima do protocolo que ele tem específico dele isso é uma grande vantagem dentro de todo esse sistema Fábio dois minutos está acabando e falando sobre o módulo HTR outro módulo também na verdade é outro módulo que tem todos os requisitos básicos para que esse projeto seja desenvolvido esse no momento nós temos foi comprado recentemente um módulo um kit evaluation para que seja substituído estou substituindo em lugar que essa placa ainda não está pronta ainda é o time do Bezar que está fazendo está desenvolvendo lá no Irã então essa aqui é um setup que eu almejo fazer pelo menos até o final do ano tenha já algum resultado alguns dados que eu possa já 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 ter aí como como base né para defesa do doutorado fazer algumas testes individuais conectividade integração de hardware o final o setup final almejado funcionando lá no CERN seja esse aqui esse aqui vai ser a parte que nós vamos tentar fazer implementar aqui no CBPF depois integrar lá com o hardware já existente no CMS essa aqui é a solução do CBPF essa aqui é a solução do CERN só para a gente ter mais ou menos ideia como o que está onde né essa aqui essa solução final aqui tá o CERN é para 2026 e alguns resultados esperados né do slow controller para o back-end e obviamente ele tendo monitorando e fazendo algum controle né dessas configurações aqui via RPC online o software algumas configurações vão poder ser feitas via como eu já falei anteriormente via software online do CMS e essas configurações também serão implementadas todas essas configurações aqui mas essas configurações aqui o objetivo maior é de você conseguir fazer alguns dashboards com algumas informações tão importantes porque se você tiver acesso a essas informações aqui você consegue reconfigurar ou mudar o setup ou mexer algum parâmetro e assim você consegue dar mais qualidade na aquisição de dados e você consegue ter se você tem mais qualidade você consegue fazer mais aquisição de dados você não precisa ficar toda hora o sistema voltando recuperando para poder fazer aquisição então é mais ou menos isso aí pronto Leandro Obrigado Então perguntas Marcelo Linhoz Óbvio uma não sei se eu entendi direito mas o trabalho que vocês desenvolveram então foi o firmware daquele FPGA que está no novo slow control isso Também Marcelo na verdade eu estou fazendo uma solução mista porque esses módulos alguns estou trabalhando com firma de full mas alguns eu vou ter que mudar principalmente essa questão do TCDS porque é como eu te falei a solução pronta nunca tem o que a gente precisa porque a gente está querendo desenvolver então eu por enquanto estou trabalhando com as firmas que são de full vou ter primeiro um sistema funcional e depois a gente vai tentar na medida do possível mudar esse firmware até mesmo para implementar outras funcionalidades do protocolo LPGTX mas é mais ou menos isso aí a solução vai ser a solução mista de hardware software e firmware mas essencialmente vocês estão mexendo na programação dessas placas sim legal parabéns obrigado não tendo mais perguntas obrigado Fábio eu que agradeço até mais Leandro um abraço então agora a próxima apresentação é da Larissa Larissa Mendes Olá boa tarde boa tarde estou te ouvindo bem você quer compartilhar essa apresentação sim conseguindo ver está chegando está ok vai até beleza então o que falar sobre uma linha de detectores Larissa então como eu falei dos outros 15 minutos de apresentação tá e mais cinco no final tá bom pode ir essa com você obrigada pessoal boa tarde é bom já foi apresentada meu nome é Larissa eu trabalho numa empresa chamada Pitec e hoje eu vim falar um pouco sobre uma iniciativa brasileira de desenvolvimento de detectores de raio-x de grande área é que foi foram feitos para para as aplicações dos sírios é e o José Roque ele já deu uma uma introdução mais cedo é mas eu queria dar um pouco mais de contexto no assunto é apresentando um pouco mais de detalhes o nosso grupo a gente fica em Campinas é nós somos de um grupo de empresas chamado Grupo AIDIA então são três empresas a AIDIA que é a empresa principal é a BR Photonics e a APTEC que é a empresa que eu trabalho e a AIDIA é uma empresa que ela foca na pesquisa no desenvolvimento de microeletrônica e dispositivos de fotônica a BR Photonics ela vai trabalhar na produção desses dispositivos esses dispositivos podem ser transceivers ou lasers por exemplo e a APTEC que foi criada justamente para parte de desenvolvimento de sistemas de instrumentação científica e também de sistemas de imagens que aí entram os detectores de raios-x então a empresa surgiu lá em 2017 a partir da ideia de criar um detector nacional para as linhas de luz do Sirius isso em sincronia com a missão do projeto Sirius de ter o máximo possível de conhecimento e material produzido em território nacional então a gente começou bem tímido eram menos de 10 funcionários na equipe e hoje só na APTEC a gente tem aproximadamente um pouco mais de 30 funcionários fazendo desde a parte administrativa software hardware mecânica e até a parte de pesquisa então aqui na foto tem parte da equipe de desenvolvimento de detectores é uma equipe bem jovem e o nosso prédio ele fica dentro da Unicamp e a gente está bem pertinho do Sirius e a gente trabalha diretamente em parceria com o grupo de detectores do Sirius o DET e eles recebem os detectores e comissionam todos eles para as linhas de luz então aqui está uma versão explodida do projeto aqui na frente a gente tem o que a gente chama de cabeça ótica que é onde ficam os sensores de raio-x tem uma placa flexível que ela vai transferir os dados do do ASIC do sensor e do ASIC de diferentes fatias do detector para três placas baseadas em FPGA e depois tem uma quarta placa que vai agregar todos esses dados e transmitir para um servidor remoto com link óptico de 100 gigabits por segundo e toda a mecânica ela foi ela foi desenvolvida para ser modular é feito pela gente e também o sistema embarcado e hardware também foi feito para ser reconfigurável e modular também foi desenvolvido pela nossa equipe uma das partes que a gente não produz que é a tecnologia do chip e do sensor que a gente utiliza a tecnologia de pixel híbrido para fazer detectores fotocount e o ASIC que a gente usa é o ASIC produzido pelo CERN que é da família MadPix é o MadPix 3RX e ele vai ter lá uma matriz de 256 por 256 pixels com pixels tamanho de 55 micros e esse ASIC ele é acoplado a um sensor que pode ser de diferentes materiais como por exemplo teloreto de cadmo para altas energias ou silício e no caso do silício por exemplo em parceria com a empresa que faz esse acoplamento lá na finlândia a gente fez um projeto para montar o que a gente chama de módulo EXA que são seis ASICs acoplados a um bloco de sensor de maneira que a gente tem uma área máxima de detecção sem gaps na imagem os módulos chegam assim para a gente então a gente faz todo o resto das conexões como wirebonding acopla na mecânica e no hardware em questão e a partir daí a gente começa a brincar com as geometrias do detector então por exemplo se a gente pegar um desses módulos e colocar seis empilhados a gente tem o detector que a gente chama de PIMEGA 135 então aqui vão ser 36 ASICs medpix montados e se a gente pegar esse módulo e colocar quatro deles montados em dois por dois a gente tem o que a gente chama de PIMEGA 540 que no total vai ter 144 medpix então esses dois são os principais detectores que a gente tem hoje que é o 540 que é o maior a área dele vai ser de 170 por 170 milímetros quadrados então vai ter uma câmera de 9.4 megapixels quatro vezes menor tem o 135 que é 85 por 85 milímetros quadrados de área de detecção com 2.4 megapixels e a gente também fez outros detectores utilizando a mesma tecnologia como por exemplo o PIMEGA 15D ou MobPix que é um apelido que a gente dá que é simplesmente um quadrado uma matriz 2 por 2 de 4 ASIC tendo 28 por 28 milímetros quadrados de área ativa esse detector ele é uma solução menor as imagens estão em escala e ele é utilizado por exemplo para experimentos onde o feed of view é menor ou para diagnóstico de feixe ou para ser também por exemplo um detector de bancada porque ele é bem mais leve e foi feito para ser mais versátil e outra solução também para as linhas de difração de pó é o PIMEGA 450D que ele tem essa geometria arqueada que é uma linha de 120 megapixels então totalizando aí 7.9 megapixels e de acordo com as propostas e os requisitos que foram surgindo outras geometrias foram sendo desenhadas para os experimentos por exemplo então pegando aquele detector menor que tem 4 megapixels ao invés de colocar em um quadrado a gente pode por exemplo colocar ele em uma linha com 4 megapixels o próprio 450 que é esse arqueado aqui a gente tem uma opção que a gente coloca em uma torre que é para experimentos onde o ângulo de difração ele é menor isso porque a gente quer sempre aproveitar a área máxima sensível do detector aproveitar o máximo da área desse detector e bom apesar de ter várias geometrias diferentes as especificações desses detectores são equivalentes então todos eles tem um pixel de 55 micros eles possuem uma taxa de contagem de fluxo direto de aproximadamente 1.16 vezes 10 a 8 fótons por segundo por milímetro e o rede dinâmico desses contadores são de 12 e 24 bits isso vai determinar o quanto cada pixel consegue contar em cada um dos frames das imagens do detector e isso em uma taxa de leitura máxima de 2.000 frames por segundo para 12 bits e 1.000 frames por segundo para 24 bits e dependendo da configuração você também consegue usar dois discriminadores de energia para serem usados simultaneamente e nisso também foi desenvolvido as interfaces de software juntamente com o LNLS também usando uma usando linha de comando e também interface gráfica agora entrando mais em detalhe nas linhas de luz então todo mundo já deve estar em conhecimento de que as linhas estão sendo as linhas de luz de sírio estão sendo projetadas algumas já estão na fase de comissionamento e algumas já estão até recebendo os primeiros usuários de comissionamento até hoje nós já entregamos 10 detectores para as linhas de luz de diferentes técnicas no caso são essas linhas que estão em vermelho e aqui tem algumas fotos por exemplo a gente tem aqui um pai mega 540 que ele é o maior que ele fica em um braço lá na linha EMA que é a linha de condições extremas nós temos também um pai mega 135 e o 15D que é aquele menorzinho a carnaúba que é a maior linha do Sirius que o José Roque mencionou mais cedo e também tem um pai mega 540 na Cateretê esse aqui ele fica dentro de um túnel de vácuo de 28 metros e eu vou mostrar daqui a pouco alguns resultados que a gente obteve com esse detector aqui está só também dois que estão sendo montados agora eles ainda não foram entregues para a linha mas a gente tem o 450 que é aquele arqueado para a linha de difração de pó que é a paineira e também tem um que é o da torre o 450S que vai ser entregue para a EMA em breve então agora voltando lá na Cateretê que é um caso exemplo que a gente pode mostrar que foi o primeiro detector entregue a Cateretê ela é uma uma linha que ela é dedicada para experimentos de espalhamentos coerentes e também experimentos resolvidos no tempo ela opera na faixa de 4 a 24 keV então lá eles usam um sensor de silício então a estação experimental ela vai ser seguida por um túnel de vácuo ele tem 28 metros e dentro dele fica um trilho onde fica o detector que ele pode ser mudado de posição dependendo da geometria do experimento e durante o comissionamento eles fizeram algumas medidas a primeira medida que eles conduziram é uma medida de uma amostra de Siemens Star utilizando a técnica de tecografia que é uma das técnicas que eles fazem na linha tecografia é uma versão técnica de imagem de fração coerente e fazer a imagem da Siemens Star é um procedimento padrão quando você está comissionando esse tipo de linha e aí o que eles fizeram eles colocaram a amostra o feixe passa por aqui o o o o beam scattered ele passa por um por um por um pinhole e logo depois tem a a câmera de vácuo e onde são detectados vários padrões de difração com o detector então essa aqui é a imagem obtida com o nosso detector que é o maior que a gente tem e aí são feitas várias várias varreduras na amostra depois eles utilizam um algoritmo interativo para fazer a reconstrução da da amostra original da da Siemens Star e aqui tem dois exemplos que eles que eles que eles fizeram com dois tipos de resoluções diferentes uma uma delas foi com com uma amostra que eles conseguiram o tamanho de pixel final da imagem de 50 nanômetros então eles conseguiram diferenciar traços de até 50 nanômetros e depois eles fizeram uma segunda amostra em que eles conseguiram um pixel size de 25 nanômetros então essa é uma das primeiras experimentos que eles fizeram na KTNT que é um tipo de experimento que eles conseguem obter informações importantes da linha como a resolução espacial do ar e depois eles começaram oi desculpa dois minutos assim tô acabando já o último slide e depois eles fizeram uma começaram a utilizar amostras reais né então esse aqui foi uma eles começaram a explorar algumas membranas poliméricas porosas tridimensionais então também com a técnica de tarrografia então essa aqui é uma amostra de polietersulfon né polietersulfona e eles fizeram pequenos passos fizeram 460 projeções então eles obteram lá várias projeções assim como essas e fizeram depois a reconstrução tomográfica e conseguiram recuperar a amostra então aqui eles têm por exemplo a membrana reconstruída em rosa uma matriz de poros e desculpa em rosa a matriz da membrana em branco os poros e também aqui em diferentes cores eles mostraram as diferentes redes porosas do material e aí eles conseguiram obter um tamanho de pixel de 27 nanômetros e depois fazendo as correlações de Fourier eles eles calcularam a resolução espacial do experimento de 33 nanômetros o que foi bem satisfatório para as condições que eles tinham lá na linha então esse aqui foi uma apresentação geral do que a gente conseguiu produzir até hoje com os detectores que tem sido um projeto que já tem alguns anos e a gente está aí aberto para perguntas e parcerias então é isso muito obrigada valeu Larissa e perguntas para isso Irina Obrigada Larissa realmente impressionante trabalho parabéns à equipe e também impressionante sinergia entre indústria e instituições de pesquisa muito bom exemplo eu tenho duas perguntas uma é sobre sobre os sensores os sensores e chips MedPix como funciona para vocês vocês obtêm uma licença do CERN ou vocês fazem parte da colaboração MedPix como funciona na prática essa parceria sim o LNLS ele faz parte da colaboração MedPix 3 se eu não me engano o TimePix também e aí no início do projeto a gente utilizava o LNLS como nosso parceiro que fazia parte da colaboração as empresas não podem fazer parte da colaboração elas podem obter uma licença então assim como outras empresas que também produzem esse tipo de detector a gente tem uma licença para comprar produzir os detectores e comercializá-los não é uma licença não é parte da colaboração entendi e outra pergunta que tipo de trabalho você faz nesse desenvolvimento você pessoalmente eu então eu comecei eu já passei por algumas algumas áreas já hoje eu trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento e também trabalho na parte do auxilio nos comissionamentos dos detectores nas linhas então a gente monta os detectores entrega e e aí ele precisa passar por testes pelos experimentos de comissionamento então eu faço essa parte de 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 suporte e a gente também tem outras além dos detectores a gente começa a a fazer outros projetos e outras parcerias porque apesar da gente a gente tem uma relação muito boa com a LNLS a gente também tem é uma empresa então são tem outros projetos também de instrumentação científica e de projetos de sistemas de imagens também legal muito bom para quem não sabe Larissa foi nossa aluna no LAP UFRJ trabalha com TimePix primeiro aqui então parabéns obrigada sou eu agora bom primeiro também agradecer a Larissa você desculpa meu som caiu aqui Marcelo pode desculpa então Larissa queria agradecer também a sua apresentação parabenizar pelo trabalho e na verdade a minha pergunta é um pouco não sei se se você está a par mas um pouco das perspectivas da empresa em termos de desenvolvimento quer dizer você acabou de falar que tem algumas outras parcerias além do do LMS mas como que você vê digamos o o planejamento da empresa justamente como a gente está aqui em um workshop da física de alza energias tal como que você vê o as potencialidades da empresa justamente para eventualmente parcerias com projetos de física de alza energias com o CERN e etc sim então como eu falei a gente tem outros projetos mas o detector de raio-x ele é a linha principal ele é o o BB digamos assim então hoje a nossa estratégia é em também em concordância com a a a filosofia do próprio Sirius é a gente divulgar esse 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 produto nacional internacional internacionalmente também então hoje a gente trabalha nessa parte de de tentar criar vínculos com outros com outros lugares para conseguir exportar digamos o detector então essa tem sido a nossa estratégia e quanto as outras as outras as outras linhas de produção da empresa tem a parte de instrumentação que a gente tem fechado alguns acordos com a LNLS de produzir outras partes do 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 Sirius digamos assim mas não sei se eu posso falar o que que é ainda porque então a gente pode conversar em off depois ok obrigado acho que não tem mais perguntas vocês falou que vocês estão querendo ter outros clientes inclusive internacionais é vontade ou tem alguma coisa Camila é os dois mas também não sei se eu posso falar mas aí em off a gente a gente pode conversar a gente está sempre aberto a contatos e até às vezes sem compromisso nenhum só para para porque a gente começou muito tímido a gente não não divulgava muito o que a gente estava fazendo então a gente está começando a fazer isso agora então se quiser entrar em contato com a gente só para ter uma conversa e conhecer visitar também as portas estão abertas ok então obrigado Narissa eu pedi depois para você fazer o upload da sua apresentação se possível ou então passar para a gente tá bom beleza obrigado pessoal é vou chamar agora o Thiago Thiorini está aí não está estou vendo você vocês me ouvem sim estou vendo bem você pode compartilhar a tela o Thiago vai falar sobre os EGEM não é? micro 4 é desenvolvido já há algum tempo então Thiago 15 minutos tá mais 5 de perguntas depois ok boa tarde a todos hoje eu vou falar sobre a pesquisa em detetores gasosos microestruturados que nós temos feito aqui no grupo HEPIC na verdade o grupo que estuda ou que dá suporte aos nossos estudos aqui é bastante grande temos colaborações em diversos lugares aqui tá uma lista não exaustiva dos colaboradores o nosso objetivo é dar suporte ao nós temos alguns objetivos né mas alguns dos primários são da suporte ao Time Projection Chamber do experimento ALICE durante o Run 3 basicamente fazendo estudos de envelhecimento e degradação e também desenvolvendo protocolos de checagem de status de sanidade dos GEMs né também temos o objetivo de desenvolver essa tecnologia para ser aplicável em experimentos futuros temos também diversos trabalhos no desenvolvimento de protótipos com aplicações diversas para medidas com resolução em energia e posição de raio-x medidas com resolução de posição de neutrons etc mas hoje eu não vou falar sobre isso por causa do tempo curto e as pesquisas que nós desenvolvemos são agregadas dentro da colaboração RD51 do CERN antes de começar a falar sobre o que a gente faz eu gostaria de fazer a divulgação desse evento a escola experimental de física nuclear organizada pela SBF eu estou coordenando a escola esse ano o tópico é nos detetores do tipo gas eletromultipliers então teremos bastante atividade prática tanto experimental quanto de computação e convido vocês a indicarem aos seus estudantes a inscrição nessa escola nós recebemos um apoio significativo do CNPq para dar suporte aos estudantes estamos aguardando a resposta da FAPESP mas enfim o evento vai ser na segunda quinzena de julho ainda tem um problema de data porque estamos exprimidos entre o edital do CNPq e o calendário da USP mas enfim essa data pode mudar um pouco mas não muito aqui está de 11 a 22 então pode mudar um pouquinho mas não muito bom voltando ao assunto como eu falei nós estamos temos o objetivo de dar suporte a Time Projection Chamber do experimento Alice a TPC é esse elemento em vermelho na figura do experimento e no último update foram instalados os GEMs no lugar das câmeras multifilares para fazer a leitura nos planos de readout no Alice tem três aliás quatro camadas de GEM e o sinal produzido é lido pelo chip Sampa que foi desenvolvido também aqui no grupo e eu também não vou falar nada sobre isso mas o Marco vai falar logo em seguida então como funcionam os GEMs produz a radiação produz ionização no gás no volume superior o GEM é uma folha isolante coberta com filmes metálicos em ambos os lados ela ela tem um padrão de microfuros um padrão regular com uma diferença de potencial aplicada entre os dois planos condutores gera um campo elétrico dentro desses orifícios que aceleram os elétrons induzindo o avalanche de partículas ou avalanche de ionizações então nessa nessa imagem as partículas azuis são os elétrons e as laranjas são os íons e como você pode ver nesse avalanche também são produzidos uma série de íons que são direcionados de volta no volume superior produzindo o efeito de ion backflow que esses íons podem se recombinar e mitigar o sinal de eventos subsequentes mas também tem uma série de íons colidindo com a placa metálica superior e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante mas essa ilustração esse desenho aqui mostra como o gas electron multiplier funciona para a amplificação do sinal de ionização no gás bom eu chamo a atenção para esse relatório da comissão europeia de aceleradores futuros tem capítulos para diversos detetores o primeiro é sobre detetores gasosos tem um texto bastante interessante lá para ser lido aqui tem essa tabela esquemática que eu tirei desse documento ela tem pouca informação mas ela é bastante ilustrativa para mostrar que os gas electron multipliers aparecem nessas três categorias e que esses círculos aqui representam alguma demanda de pesquisa e desenvolvimento eu destaquei aqui os termos longevidade e radiation hardness resistência à radiação propriedades do gás capacidade de taxa de contagem ion backflow que são temas onde a gente tem trabalhado e tem aqui mostrando uma demanda que pode ser nesse caso dessas bolinhas vermelhas aqui sem o desenvolvimento desses temas se tem um obstáculo para se atingir o objetivo físico do experimento então mostrando que esses temas são importantes no desenvolvimento de detetores gasosos principalmente nos microestruturados então para trabalhar no aumento de taxa de contagem e controle de ion backflow nós temos trabalhado em conjunto com a universidade de Nottingham e a partir do ano passado com o apoio da Boston Micro Fabrication uma empresa localizada em Massachusetts no desenvolvimento de protótipos de gas eletro multipliers com impressão 3D em resolução micrométrica as impressoras 3D com essa resolução atualmente conseguem produzir folhas de gem desse tamanho aqui tamanho de uma moeda praticamente mas a intenção é produzir microestruturas que possam otimizar o funcionamento testar a ideia e depois partir para a produção em larga escala então aqui tem uma imagem mostrando o que a gente almeja obtida por simulação no lado esquerdo tem um gem tradicional no lado direito tem um gem com uma microtimização na vizinhança do orifício que é um anel inserido aqui esse anel perturba o campo elétrico em comparação com o campo elétrico da primeira ocasião e o que a gente percebe é que os íons se dissipam um pouco mais rápido aqui mas o que é importante mais importante aqui nesse caso é que você restringe a trajetória dos íons e eles acabam batendo mais perto do buraco e se estendendo menos nessa direção então basicamente esse tipo de otimização que a gente está procurando e essa flexibilidade para produzir essas geometrias só pode ser atingida nesse momento em termos de protótipo com impressão 3D então aqui tem uns exemplos onde a gente obtém a camada isolante produzida com padrão de microfuros mostrando que a gente tem resolução suficiente e também mostrando que a gente consegue adicionar algumas decorações na vizinhança dos furos para obter essa modificação do campo elétrico também aqui mostra que a gente tem uma certa flexibilidade para controlar o formato das paredes internas do furo do gênero o que é interessante porque esse tipo de geometria côncava aqui não é possível de se obter com as técnicas de fabricação tradicional dos gêneros então a gente pode explorar essa flexibilidade com as técnicas de impressão 3D o nosso desafio no momento está sendo produzir a impressão multimaterial por isso que a empresa BMF entrou na discussão justamente porque a gente precisa fazer essa transição do elemento isolante para o elemento condutor mas por enquanto o que a gente tem feito é fazer testes com técnicas convencionais de deposição a gente tem que fazer um sombreamento das paredes internas aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica por elétrons retroespalhados mostrando a deposição de metais dentro do furo então essa aqui seria a camada de metal aqui a camada isolante mas quando você olha em elétrons retroespalhados você vê que tem elementos de Z alto aqui dentro que são os materiais metálicos então a gente precisa fazer um sombreamento por isso que a gente está utilizando essa flexibilidade da impressão 3D quando a gente faz esses furos mais côncavos aqui a gente produz um efeito de sombreamento e consegue proteger razoavelmente bem as paredes internas dos furos a gente está desenvolvendo agora junto com a poli uma técnica para limpeza dos resíduos internos aqui do gênero outra coisa que a gente tem trabalhado é no desenvolvimento de um modelo mais preciso e mais uma maior compreensão do processo de envelhecimento e degradação dos detetores esse é um doutorado de um estudante que eu oriento e basicamente nós temos conseguido suporte com diversos pesquisadores para entender esse processo mais a fundo então a gente quer entender quais são as disponibilidades químicas oferecidas no avalanche como essas moléculas evoluem no voo como elas são absorvidas na superfície e qual é o papel do que é liberado pelo cápton no ambiente de radiação então para demonstrar o que a gente tem feito a gente analisou a superfície dessa placa de gema que foi utilizada em misturas de argônio e CF4 no GDD do CERN essa placa ela foi danificada por uma faísca muito intensa você pode ver aqui que tem uma marca que na verdade é um furo bastante grande feito por uma faísca que deu nessa placa então basicamente a gente utiliza a técnica de TOF-SIMS essa talvez não seja uma técnica amplamente conhecida mas a gente usa uma fonte de íons de baixa energia para gentilmente remover as camadas atômicas da amostra e faz espectroscopia de massa por tempo de voo do que é liberado aqui da superfície e a gente consegue obter espectros do que é removido na superfície mais na superfície do gem depois de ter sido usado a gente vê que tem uma diversidade molecular bastante grande mas conforme você vai entrando dentro do cobre como você pode ver o sinal orgânico diminui muito rapidamente entra no no bulking do cobre e aí você só vê sinal de cobre e dos seus isótopos então basicamente a informação que a gente está procurando está nessa nessa bagunça toda aqui e a gente consegue resolver o que é informação interessante do que não é através da correlação espacial então a gente vê que algumas correlações espaciais apresentam contaminações da superfície nesse caso aqui por exemplo sódio é uma digital de alguém que pôs o dedo na superfície mas a gente consegue descontar isso e ver justamente o que vem absorvido na superfície por causa do funcionamento do gem então a gente tem bastante interesse é nessa assinatura molecular C5H11NO que eu já vou discutir por quê mas a gente observa diversos formatos algumas regiões tem uma adesão maior outras não e a gente está tentando entender como isso funciona voltando a essa oito é três minutos ok voltando para essa molécula mais complexa ela é interessante porque ela é justamente uma assinatura da degradação de radiação por radiação do cápton então o cápton da camada isolante se redeposita na superfície do cobre e isso é o que nesse caso causa os efeitos de envelhecimento de degradação do gem então é isso que a gente tem estudado mais a fundo justamente porque perto daquela região que foi danificada por uma faísca grande existe um sinal muito intenso dessa molécula então a gente acredita por diversas outras razões que a gente pode discutir depois que o acúmulo desse material na superfície é o que aumenta a intensidade da faísca outra coisa é que analisando com o XPS a gente observa que o estado de oxidação da superfície do cobre não é exatamente o que se espera se esperava por exemplo que um cobre oxidado naturalmente tivesse o seu estado de oxidação um mas a gente observa o estado de oxidação dois que só ocorre quando você atinge temperaturas de 400 a 700 graus celsius isso é uma temperatura de funcionamento do gene que é muito alta comparado com o que se realmente observa se espera um aquecimento do gene mas isso aqui é uma temperatura muito alta para ter uma ideia a temperatura de transição vítrea do capton é 350 graus celsius aproximadamente então nesse range de temperatura o capton já teria perdido as suas propriedades então o que se entende é que é a própria radiação que induz essa mudança de estado de oxidação do cobre e também representando um efeito de envelhecimento outra coisa é que quando você analisa a seção transversal do gemo você observa uma migração do cromo o cromo é uma camada bem fininha que se usa entre o capton e o cobre para se produzir a adesão do cobre e quando você observa o lado que era mais exposto a radiação esse cobre ele foi totalmente difundido dentro esse cromo foi totalmente difundido dentro do cobre representando uma possível perda de adesão desse filme de cobre esse também é um processo que não era esperado porque a temperatura de início dessa difusão também é muito alta o que se entende é que esse aqui foi um movimento de difusão promovido pela radiação o que é interessante desses dois fenômenos é que eles são fenômenos que dependem de tempo apesar da radiação dar o início do processo são eventos que levam tempo então esses testes de envelhecimento em bancada não são capazes de observar esse tipo de variação então análise pós-mortem também é bastante importante nessa avaliação do envelhecimento dos detectores bom a gente tem a gente projetou uma câmera de degradação tem diversos sensores previstos para serem instalados filtros enfim uma câmera bastante limpa para se controlar o ambiente em que esses gemas serão degradados de forma controlada a gente tem feito simulações de fluxo de gás justamente para conseguir entender quais são as movimentações e as migrações de materiais dentro dessa câmera dessa câmera e ela também tem um certo controle de posição de entrada e saída do gás justamente para controlar o tempo de residência dos resíduos que saem sejam do gema ou que entram junto com o gás e assim a gente ter uma forma de desacoplar esses dois efeitos então como conclusão a gente tem desenvolvido trabalhos de pesquisa na tecnologia dos gás eletromultipliers para tentar desenvolver novas abordagens tanto com respeito a degradação e envelhecimento quanto da produção visando agir sobre os efeitos de ion backflow então é isso que eu tinha para dizer hoje Obrigado Tiago Bom ver que a compreensão dos processos está aumentando não estou entendendo um pouco o que acontece mas perguntas para o Tiago acho que sem perguntas o Tiago uma curiosidade aqui a ideia é usar isso no no Ram 3 certo Bom veja que os estudos de degradação que a gente fez até agora são com o CF4 que é um gás muito mais agressivo para o gênio comparado com o orgânico CO2 que é usado no TPC então a gente pretende fazer os testes de CO2 na nossa câmara de degradação justamente para entender como vai se dar esse envelhecimento dos gêmeos durante o Ram 3 o que se espera na verdade é entender como se dá as variações de ganho para propor correções de dados esse tipo de coisa mas sim ok Anderson acho que o Anderson tem uma pergunta parabéns Tiago muito boa apresentação muito interessante o trabalho qual é o ganho na verdade dessa gente e se vocês trabalham com geometrias diferentes de uma intercílindrica por exemplo bom o ganho ele depende muito da tensão que você aplica e no caso por exemplo se você olhar a estrutura da TPC do Alice que tem quatro gêmeos você acaba escolhendo ganhos escolhendo diferentes potenciais aqui na verdade eventualmente para controlar o fluxo de íons e não necessariamente para obter um ganho mas a gente está falando de ganhos que são da ordem de centenas ou até dez à terceira um fator de dez à terceira a segunda pergunta que você fez foi? a geometria se tem algum gênio com geometria cilíndrica por exemplo ou alguma outra forma que não seja a planar então a gente ainda não tem essa possibilidade na verdade a gente as folhas de gênio que a gente usa aqui no grupo elas são adquiridas no CERN o que a gente tem trabalhado bastante intensamente em técnicas de produção nacional desses gêmeos para produzir em formato cilíndrico ou em áreas diferentes enfim em formatos de disco por exemplo então o do CERN que a gente tem acesso pelo menos até agora que a gente observou é o formato bicônico a gente sabe que existe o formato cônico o que a gente compra é o formato bicônico e o que a gente tem conseguido produzir é de formato ou cônico ou cilíndrico né então mas ainda está um estudo preliminar ainda a gente tem conseguido produzir áreas de alguns centímetros quadrados e que a gente está começando a fazer os primeiros testes agora então se espera ter uma flexibilidade de tamanho formato em breve mas por enquanto ainda não muito obrigado Luiz Miguel Olá tudo bom uma pergunta a gente prende atenção como sempre como é que fazem correção com a temperatura com a variação da temperatura bom veja que o que a gente faz o que tem sido feito nos protótipos que a gente tem montado aqui é o estudo da variação da temperatura então o que sempre se obtém é uma uma correção do tipo exponencial onde no termo da exponencial depende da temperatura da pressão e se aplica uma correção do ganho ao longo do tempo a gente vê trabalhos na literatura que tem um sensor de temperatura e pressão dentro do detetor e a tensão do gem é regulada de acordo com essa temperatura e pressão medida para manter o ganho constante mas por enquanto aqui no grupo o que a gente tem feito é uma correção offline ok obrigado não estava a perguntar sim normalmente nos detetores que não são genços eu tenho uma rede de sensores de temperatura e pressão para fazer o ajuste então estava a perguntar se nos vossos projetos não é implementado também sensores de pressão e temperatura para fazer o ajuste sim sim o ambiente desculpa o ambiente onde vocês usam a temperatura é controlada ela é controlada com o aparelho de ar-condicionado convencional mas a gente percebe que ainda assim tem um termo de correção de temperatura que deve ser feito então bom é isso o que a gente faz a correção dos dados offline e depois obrigado ok obrigado Thiago não esquece por favor de fazer upload tá o próximo é o Marco o Bregantes Marco você está aí estou estou botar de Leandro botar de tudo pode compartilhar estou tentando o que está acontecendo estou tendo um problema inesperado o que eu saíra era entrar em 20 segundos bom dá um pequeno break para que nós devido ao número de apresentações não tivemos break pelo menos quanto o Marco resolve de uma maneira o que está acontecendo Ok. Para mim, apareceu, só não está em tela cheia lá. Isso. Isso. Está bom, Marcos. Está no mudo, Marcos. Eu acho que você está sem som, Marcos. O telefone está... Eu tenho ele aqui na sala ao lado. Tem que ligar só... Ah, isso. Agora funciona. Agora dá para ouvir. Ok. Ok, Marcos. Tudo errado hoje. Ok. Mas agora vai dar certo. Quinze minutos para você, ok? Está ótimo. Bom, o que eu vou mostrar para apresentar é a atividade dos últimos anos, aqui na cidade de São Paulo, com desenvolvimento e texto de validação de ESIC, e também uma atividade de desenvolvimento de eletrônica de leitura associada para o uso local. Primeiro, de onde saiu tudo isso, qual foi o começo? O começo do projeto SAMPA vem para satisfazer uma necessidade do experimento Alice, que é um grupo de estudo de física que faz parte, que na hora de fazer o update para o RAM 3, estava considerou, primeiro, é trocar o plano de leitura da TPC, mudando da multi-wire professional chamber para a GEM, o GEM que falou, acabou de falar, o Tiago. E também, sendo que o RAM 3 tinha mudado a estratégia de aquisição, precisava ir para uma taxa bem maior e mais compatível com a nova aquisição. Também, a câmera de trossamento dos múons, o Moon Chamber, que apareceu do 4-hospitalometer, necessitava de uma nova eletrônica de leitura. No caso do Moon Chamber, é triamantido a leitura feita por multi-wire professional chamber, Moon Chamber é um detetor de trossamento. O que aconteceu é que, de certa forma, a gente teve a ótima e péssima ideia ao mesmo tempo, a própria ideia, de se candidatar para desenvolver esse ESIC, para efetuar a leitura tanto da TPC como da Wynchember, e foi feito isso com uma parceria junta com a locao Escola Politecnica. O ESIC que a gente precisava desenvolver tinha especificações bem costuradas acima da densidade de Alice, que vinha de ter pelo menos 32 canais de front-end, fornecendo tanto a amplificação, o shaping, a digitalização e também uma capacidade de digitalização do processo para poder filtrar em tempo real os dados, em particular, da TPC. Tendo adicionado também a densidade do Wynchember, saiu também uma limitação de tamanho. A gente não podia ter um footprint maior de 15 vezes 15 centímetros quadrados. Como falei, foi desenvolvido tendo dois targets, dois objetivos diferentes. De um lado, a leitura de uma TPC, de GEM, ou seja, ter um ganho mais elevado, e ler, coletar um sinal negativo, de carga negativa. Do outro lado, teve também uma cidade de LERA, que deu um sinal positivo, onde também o sinal era já maior desde o começo, e a gente precisava de um ganho menor. Porém, também precisava de um ruído, um risidâmico maior, e um shaping time, para melhor medir o sinal um pouco maior. Tudo isso está resumido nessa tabela em preto. Já falo que teve depois um desdobramento, depois que foi produzido o sinal para o uso de Alice, que foi pedido pela comparação S-Phoenix, uma versão levemente modificada, otimizada só por GEM, onde foi introduzido um picking time bem mais curto, e foi também otimizado o lado ADC, para um shaping time menor, ou seja, trabalhar a 20 megacentros por segundo. Como nível de estrutura, de esquemático, geral, layout geral, o SAMPA apresenta uma estrutura BEM clássica e padrão, de um prebificador, de um shaping, cada canal tem um ADC dedicado, e depois o DSP provê a possibilidade de filtragem, assim como o gerenciamento de comunicação via E-Links em escala low voltage sinas. Bom, aqui só rapidinho, 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 para mostrar uma situação característica do SAMPA. em particular, a versão normal do SAMPA trabalha com a 10 megabits por segundo, sendo 10 bits nominais, ou seja, um equivalente número de bits melhor de 9 bits. E também a gente conseguiu, na versão justicia para os feelings, operar o ADC com pequenas melhorias, em particular, da ligação entre front-end analógico e ADC, do buffer entre os dois, trabalhar a 20 megasamples, mantendo as mesmas figuras de bits. de vista e ative. A parte importante e interessante é que o chip SAMPA tem uma boa parte da área dedicada, a serviço, dedicada ao desenho de processo, em mais claridade, que oferece várias opções, que foi pensada principalmente por um uso do old style, ver que maneira de uma TPC. Está providendo, apunto, uma coerção individual por canal, várias possibilidades de corrigir a baseline, tudo, a configuração registra o som SQC, como migração, a nível de tolerância à radiação, a nível de símbolo transistor, não foi aplicada em uma técnica especial. A gente contou para a tolerância à TIG, na robustez, na tolerância normal da tecnologia de 120 nanômetros, Mentre, para dar uma certa robustez em termos de símbolo de efeito, a gente aplicou uma técnica, se vamos falar de tipo software, mesmo que implementado, no sentido de redundância o TPC, ou por embustendo com um pequeno detalhe. Porém, a tecnologia de base é padrão, não é tecnologia de radiação. Apesar que, no final, o TIG resultou bastante robusto. Também está presente, disponibilizado, várias maneiras de comprimir e reduzir o fluxo de dados, que vai dar uma compreensão de uma zero suppression clássica. Há possibilidade de aplicar, além da zero suppression, uma classização para cada canal, uma especialização em tempo, e assim enviar somente o tempo de chegada e a amplitude do sinal, que é a maneira utilizada para um tempo de Alice, para ter uma banda E menor. E foi também implementada a possibilidade de um simples AFM code para fazer uma compressão lossless de verdade. Além de toda a parafernália necessária para permitir a verificação do circuito, que vai da boundary scan, o teste embutido da memória, o modalidade especial de escaneamento. O que é importante é que o SAMP é muito cuidado e a capacidade de enviar o fluxo total de dados até 10 segundos por segundo sem nenhum problema. ou seja, o SAMP consegue enviar tudo, pode ser lido tudo, pode ser usado como uma sorte de osciloscópio a mais ou menos 32 canais, a 10 mega samples, e também permite a modalidade triggerada. Tem também uma memória de buffer bastante grande para permitir gerenciar um fluxo de eventos e não costante. Só para mostrar que o resultado, do ponto de vista puramente analógico, tem um nível de ruído muito esperado a nível de 700 elétrons na modalidade TPC, ou seja, alto ganho de 20, 30 milímetros por cento coulomb, e a linearidade total é muito boa, tendo uma linearidade abaixo de 1%, até 85, 90% do range dinâmico oficial. Tudo isso foi encapsulado e uma TPC, um pacote de BGA, para conseguir respeitar as condições de ter uma pronta máxima de 15 vezes 15 milímetros quadrados, sendo que só o DAI tem 9 vezes 8 milímetros quadrados em total. Resultado, a gente tem algo bem lindo, aqui dá para ver o DAI, e na direita, a face superior do package. Só que aqui a gente percebeu um problema. É lindo, é divertido, está sendo usado, e não só para Alice, que é mostrado também, está já em uso pela parte de Star, na verdade foi o primeiro experimento que operou o SAMPAS no fecho. Porém, a gente queria poder usar mesmo o PERA em nosso laboratório para fazer medidas do GEM, só que todas as eletrônicas de grandes experimentos são muito dedicadas, muito complexas, e não dá para ser usadas localmente. Como foi feito, a gente aproveitou de ser membro também da cooperação LD51 de GEM, que tem um sistema genérico, escalável de eletrônica, chamado SRS, Scalable Without System, que é baseado principalmente em três elementos configuráveis. Ou seja, uma parte que é o hybrid, a placa de front-end verdadeira, onde a gente põe o próprio ESIC, uma interface que vai estar em um crate, e depois a back-end card, que tem o FPGA, que garante a comunicação e permite depois enviar os dados para um computador. Tem já, faz muitos anos, algum ESIC que está usando ele, porém, são ESIC datados que têm limitações. Ou seja, também é interessante para a comunidade em geral ter a possibilidade de usar o SAMP para fazer isso. e a gente foi nesse sentido, desenvolvendo o nosso hybrid, pela configuração do SAMP, e uma interface de comunicação para se conectar com a carta de front-end do sistema. Novamente, a gente continuou isso em colaboração com a mesma equipe que desenvolveu o SAMP na peça da Poli e da USP. Bom, o objeto já existe, isso é o primeiro protótipo em função beta, já debagada, onde dá para ver a configuração. É um objeto muito compacto para respeitar os padrões e as dimensões do diretor classico da AD51. Usa quatro chips de forma de poder instrumentar 128 canais. E também a gente desenvolveu em próprio, estamos conseguindo produzir também localmente no Brasil, a placa de interface com o PRAC. A coisa é que está funcionando, a gente já testou com um detetor, que foi feito por um colega colaborador na Universidade de Praga, onde montou um microtipo, na minha TPC, e coletou cósmicos, que dá para ver o antigo sinal digital da forma de onda de um SAMP completo, onde dá para ver que em alguns canais tem um sinal. E também vou mostrar que a gente conseguiu, já com uma análise bem simples, bem preliminar, visualizar as TRACs. Ou seja, o sistema está funcionando e operacional. Marco, por favor, dois minutos. Ok, estou comprando. Ok. Isso significa que a gente não tem mais atividade mais relacionada aos eggs em si, a gente tem dois tipos de atividades, uma relacionada ao focal, a gente foi mesmo contatada, conversou com a possibilidade de usar o SAMP, mesmo para o focal, porém o SAMP é para detetores gassosos, o focal é um calorímetro, o regio dinâmico não é compatível. Apesar disso, a gente está pondo todo o próprio conhecimento e também o laboratório usado para validar e testar o SAMP para contribuir, participar, a caracterização e validação do sistema de lead-out, baseado em que o Ciroc do focal. E também faz quase dois anos a gente começou a conversa, na colaboração com o grupo francês, para uma nova geração, uma versão do SAMP. A colaboração está lentamente, devagar, se formando. A gente também já fez, subter um projeto conjunto, a NER e a FAPESP, esperando que vai dar os primeiros passos para consolidar essa colaboração para um ESIC que vai sair daqui 3, 4 anos ou não antes. O problema é sempre o tempo muito longo que temos entre começar um desenvolvimento até o objetivo final. Conclusões. A gente ficou muito feliz do sucesso do SAMP. Não foi o primeiro ESIC com participação brasileira, mas, sem dúvida, foi novamente um bom sucesso. Também a gente está aproveitando, tentando usar ele localmente, ter a possibilidade de ter um sistema completo para uso em laboratório, pequenos experimentos locais e não só. e também a gente está mantendo o próprio envolvimento, em particular em desenvolvimento de novos ESICs, mesmo que seja não mais de forma forte e quase exclusiva local, mas em colaboração com outros laboratórios. E aqui também seria bom ter mais colaborações brasileiras e também ter um contato forte, a gente aberta com grupos brasileiros para entender quais são as necessidades em termos de performance para o ESIC nos próximos anos. Agradeço pela atenção. Obrigado, Marco. Perguntas para o Marco? Perguntas para o Marco? Sem perguntas. Eu tenho aqui uma... Ou o Luíde. 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 Oi, Marco. A gente já se conhece. Queria te perguntar. Você escolheu usar o DisplayPort Connector para a serialização do... Do... Do hybrid. Exatamente. Você, para a quantidade, até que velocidade testou a DisplayPort na sua aplicação? A gente está trabalhando a 1.2, 1.3 Gigabit, porque está multiplicando 3 links a 300 megabits e um link a alta velocidade para... com o DisplayPort conseguir ter 16 links entre hybrid e interface. Obrigado. E uma outra pergunta. Na slide número 13. Na imagem da esquerda. Exato. A placa para o Star. Nesse caso, o SAMPA fica bem perto do Edge Connector para o sinal digitalizado, né? Não, não. Isso é... Ah, é do lado... É do lado analógico. Tá. Porque... Exatamente. Porque não entendia porque ela tinha essa... essa linha de transição tão longa do lado do... do lado analógico. Achava que era... Entendi. No fundo tem um FPGA que está gerenciando e que o FPGA cuida de conversar com a acusição. foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Marco. Podia parar de compartilhar, por favor? O próximo é André Cascadão. Você tá aí, André? André? Acho que tem que subir o volume. André? Ah, agora sim. Sim. Às vezes tem que mexer no volume. Agora? Tá perfeito. Tá bom. Você quer compartilhar os slides? Sim, posso. Eu acho que ele fechou a minha apresentação. só um minuto. Estou vendo sua tela. Agora sim. Pode ver? Espera aí. Estou vendo sua tela ainda. Não a apresentação. Eu consigo. Eu vejo a apresentação também. A apresentação está aparecendo aqui pra mim. Ah, agora apareceu pra mim. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Ok, André. Então, 15 minutos pra você, tá? Tá certo. Tá bom. Boa tarde. Eu sou do Express, o grupo CMS de São Paulo. Eu vou apresentar o nosso projeto de controlador IPMC pra estruturas ATCA de computação. E o firmware e a nossa tentativa de nossas experiências com a produção dessa placa. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do ATCA, apresentar, pra que fique claro que seja. E em seguida eu vou falar do projeto e do firmware desenvolvido e da nossa experiência com produção. Bom, primeiro o ATCA, alguns talvez devam conhecer já, é essa estrutura de computação industrial e modular, que é muito usada principalmente em telecomunicações. e que tem como principal característica prover pras placas de processamento alimentação, gerenciamento e backplane e refrigeração através de cooling forçado. E o backplane chega até a oferecer um limite até de 100 gigas entre placas, então é pra alto desempenho. Por essas características, é inclusive potência até 10 kW por gabinete, então é pra, serve pra abrigar FPGAs potentes, por exemplo. Por essa razão, é a principal escolha do CERN pra diversas aplicações de processamento em tempo real, próximo da, principalmente no front-end da aquisição, e no trigger. E devido a essa característica de poder ser de alta performance e capacidade de processamento. A principal parte que a gente vai focar aqui é a questão do gerenciamento das placas. Esse sistema permite que as placas sejam gerenciadas remotamente através de um controlador central presente no CREIT, que é o shelf manager. É equivalente em servidores ao controlador ABMC, que tem acesso à rede e permite que se faça o gerenciamento remoto. E além disso, é também possível fazer, nesse padrão, é possível fazer a substituição de placas com o sistema rodando, de maneira, é o hot swap, de maneira que você não precise desligar esse sistema. O shelf manager é presente até na quantidade de 2 por chassi, que permite redundância. É um sistema todo voltado à redundância com bus duplo, controlador duplo e etc. Em seguida, é o controlador IPMC, que é um elemento que deve estar presente em todas as placas da TCA, que permite a comunicação com esse controlador central, o shelf manager. E, por isso, uma comunicação padronizada, standard, é definida para esse gerenciamento. O IPMC, particularmente, é um dispositivo que tem que estar em cada placa e ele tem que, além de falar um protocolo padrão, ele tem que saber controlar cada dispositivo componente gerenciável da placa em si. Então, é um dispositivo que precisa ser elaborado, ele precisa ser programado, customizado para cada placa especificamente. Aqui, temos dois exemplos de placas utilizadas do CERN, que são, à esquerda, a Serenity, desenvolvida pelo Imperial College e o KT, e à direita, a placa Apollo, da Boston University. Ambas possuem dois espaços para duas FPGAs poderosas e, por essa razão, por serem placas dedicadas a essa aplicação, elas precisam também de controladores dedicados. Bom, já faz uns quatro anos, mais ou menos, que nós iniciamos o desenvolvimento de um software portável para desempenhar papel de IPMC, das placas para esses projetos de placas para o CERN. Esse é um software portável, open source, para dispositivos embarcados que implementam o protocolo IPMI de acordo com as especificações do PIC-MG e que é capaz de executar, de permitir que a placa seja capaz de publicar para o controlador central a leitura de sensores, executar a ativação e desativação conforme o protocolo especificado pelo PIC-MG e, além disso, também a capacidade de hotswap das placas. É um software escrito em C e é portável, ele também depende do Free Artus instalado na plataforma que ele vai rodar, que muitos microcontroladores hoje em dia já têm Free Artus portado para ele. E, por ser open source, não requer nenhuma assinatura de NDA e, por isso, pode ser uma escolha interessante para pessoas que queiram fazer o seu próprio controlador importar para a sua plataforma. Porém, nós temos aqui um projeto nosso de hardware para rodar esse software de controle IPMC. É o Open IPMC Hardware, que nós chamamos, o Mezanino. Ele é um hardware no formato mini-DIN. É uma placa compatível com o formato mini-DIN. Pino a Pino é compatível com o formato atual de controlador praticado pelo, usado pelo CERN atualmente. É uma, nós, portanto, nós estamos propondo uma alternativa. É, ele, ele foi um projeto desenvolvido em parceria com o CAUSO Institute of Technology, o CIT. E, o principal componente dele é o microcontrolador da STM, é o da série H7, STM32 da série H7, 745. É um microcontrolador que é a família mais, talvez um dos mais poderosos da série STM, da família STM32. Essa placa, ela é uma placa que tem uma produção relativamente simples, que não exige nenhuma expertise especial ou capabilidade especial da fábrica. Possui, exceto que possui apenas um milímetro de espessura, oito layers já é uma quantidade praticável, principalmente na indústria nacional. E o microcontrolador escolhido, ele tem um pitch de 0,8 milímetros, que é relativamente grande, permitindo uma montagem relativamente fácil. Essa placa, ela foi desenhada no KiCAD, que é um software de EDA, patrocinado pelo CERN. E, aqui nós temos a estrutura desse mini-din. Ele implementa os canais padrão IPMB, A, B e L, exigidos para esse tipo de microcontrolador. Além disso, ele possui uma memória flash soldado, é um chip soldado da placa. Possui expansores de GPIO que permitem até 90 pinos, ou seja, o controle de nove mezaninos. Porque as placas da TCA aceitam mezaninos que precisam ser controlados também. Chip de Ethernet, o FI, e algumas outras portas, como mais GPIOs e JTAG para debug do controlador, etc. Aqui, nós temos a imagem do projeto, da placa. Abaixo, aqui, é possível ver o microcontrolador, que é bastante grande, ocupa quase encosta no conector mini-din. A esquerda e a direita acima tem os seis expansores de GPIO para permitir que se implemente 90 pinos de GPIO. Também, à esquerda acima, pode ser visto o conector de USB, que permite que a placa possa ser facilmente configurada em produção, programada e até configurada através do terminal de texto. Aqui, também, um projeto que nós desenvolvemos para permitir... Nós criamos essa placa para permitir o desenvolvimento e o debug das funcionalidades básicas desse controlador. Então, essa placa faz o breakout de toda a pinagem, praticamente todos os pinos. Inclusive, também, a conexão de rede através do RJ45. Ela provê alimentação e alguns LEDs de sinalização e acesso ao JTAG de debug. Na verdade, nós não usamos a JTAG, a gente usa o SWD, que é um bus de debug que a ST usa. Bom, agora, a respeito do firmware que nós estamos desenvolvendo para essa placa. Esse firmware tem que permitir que, principalmente, diferentes grupos que estão utilizando esse microcontrolador adaptado para diferentes placas, possam customizar seu firmware. Portanto, o nosso trabalho principal é criar todo um conjunto de ferramentas genéricas que, na hora de implementar o firmware final e compilar, isso pode ser facilitado para que as pessoas não tenham que implementar tudo de novo. Então, por exemplo, características gerais desse firmware é a presença do Free Artus como multitasking. Ele é desenvolvido usando a própria ferramenta da ST, STM32QBDI, e é um projeto também open source disponível em repositório público. Dentro dos componentes do software, a gente pode notar que, na parte central, são implementadas as ferramentas genéricas que permitem criar um framework de programação para a aplicação final. Então, nós temos, por exemplo, nós temos o sistema de arquivos, o Common Line Interface, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, e ao final, em cima, essa camada em que a aplicação específica do desenvolvedor da placa, ele precisa adaptar para falar com os sensores da placa dele e os componentes da placa dele. Agora eu vou ser mais específico, desculpe. Por exemplo, dois minutos, tá? Ah, ok. Então, aqui nós temos alguns feitos básicos, como o sistema de arquivos, implementamos também o Remote Firmware Upgrade, que é o upgrade do firmware via IPMI, o LWP, como camada TCP e IP, também tem, principalmente, o próprio Open FMC software, que permite a funcionalidade IPMI. À esquerda, você pode ver ali o IPMC conectado ao USB, e é possível fazer a configuração do IPMC dessa forma. Bom, produção. Essa placa foi produzida primeiramente no KIT, na Alemanha, primeiramente produzida 16, uma segunda versão produzida 50. Em seguida, a Boston University também produziu algumas dessas placas, e, finalmente, o ano passado, nós conseguimos produzir aqui também no Brasil. A previsão inicial era uma produção de 20 placas, porém, devido à escassez de chip, que é bastante severa, nós tivemos que reduzir a quantidade de 12. Aqui, à esquerda, as placas produzidas no Brasil, e à direita, as placas, uma parte do lote produzido na Alemanha pelo KIT. Bom, aqui, uma foto do nosso dispositivo de teste, porque, a partir do momento que fomos produzir grandes quantidades, a gente precisava testar uma a uma, principalmente na produção, para checar a integridade de todas, se todas as soldas estão corretas, enfim. Então, se usa uma considerada íntegra para testar o lote que é colocado embaixo, e esse dispositivo, ele gera um relatório, é um teste, é todo feito automaticamente, e esse relatório é impresso na tela através do terminal. Então, com isso, é possível, em menos de um minuto, testar uma placa, e, portanto, um lote inteiro em pouco tempo. Aqui, o nosso projeto está sendo testado já em três placas diferentes, a Pulsar 2B, aqui em São Paulo, que também é o nosso ambiente de desenvolvimento, no centro, a Apollo, em Boston University, e à direita, o KIT, a Serenity, a placa Serenity, sendo testada no KIT. Bom, finalizando, nós desenvolvemos um projeto de controlador de aplicação, de aplicação genérica para essas placas ATCA, é possível que ele seja adaptado para cada placa, e também nós estamos já em fase de produção dessa placa, portanto, já 85 placas foram produzidas, e o software, o firmware ainda está em desenvolvimento, mas a placa já é um projeto bastante estável, de maneira que já produzimos essa quantidade, e, porém, atualmente, temos um plano de produzir mais no Brasil, uma quantidade maior neste ano, a princípio seria este ano, mas alguns chips ainda não estão disponíveis este ano para serem comprados. como, por exemplo, o próprio microcontrolador. Então, esse é o maior desafio agora para produzir, muitos componentes estão em falta, e, enquanto isso, a gente trabalha com os chips que nós temos, com as placas que nós já produzimos para continuar desenvolvendo o firmware. Enfim, é isso. Ok, obrigado. Obrigado. Perguntas para o André? Primeiro, o Marcelo, tem uma pergunta. André, primeiro, parabéns pelo trabalho, bastante interessante. Muito obrigado. Deixa só para eu entender, isso que vocês desenvolveram, essa placa, esse hardware, e o firmware, é algo genérico, mas a intenção de vocês é instrumentalizar o Tracker 2 mesmo, lá do CMS, e daí também, sei lá, comercializar isso para outras aplicações. Qual que é a intenção, o objetivo? Bom, esse mezanino específico, ele segue um padrão que foi definido pelo CERN há já um tempo. já existindo, foi mencionado aqui, mas já existiram três projetos de mezanino com a mesma pinagem para o CERN. Então, esse mezanino, ele segue uma pinagem muito particular requerida pelo CERN até hoje. Porém, o Open EPMC, o software, ele é possível de ser, como é que fala, importado para qualquer microcontrolador, e, além disso, o próprio projeto da placa, ele é Open, ele é um projeto Open. Portanto, esse mezanino específico não é uma ideia exatamente comercial, porém, ele tem todo um conjunto de ferramentas já sendo desenvolvidas para eles que poderia ser perfeitamente portado para outros sistemas. Um dos pontos é justamente a questão da conexão. Muitas placas comerciais da TCA soldam o seu controlador na placa, enquanto o modelo escolhido pelo CERN é com um conector removível, um conector de encaixe, que, eventualmente, é uma coisa que custa, custa bastante, inclusive, esse conector minidinho é um conector relativamente caro. Portanto, comercialmente, talvez essa placa especificamente não seja tão interessante, mas o projeto como um todo, talvez sim. Mas a aplicação, então, é no CMS? A ideia é ter uma aplicação no CMS? Esse projeto, sim. André, posso dar... Eu acho que o Marcelo quer sondar a possibilidade de que ele possa ser usado em outros experimentos. Somos abertos a qualquer colaboração. Claro que não podemos cuidar da customização para a placa target. Tem que ter uma, duas pessoas. Mas, ao final, olha, é relativamente fácil de aprender. Os tools são livres, são tools da STM32, da STM Microelectronics. E se vocês, acho que no Alice ou no Atlas, não lembro, querem provar com uma das vossas placas em casa, só para brincar, a gente pode dar para vocês uma placa também. Exato. Esse projeto não tem nenhuma especificidade que limite ele a não ser o formato da placa em si, mas ele pode ser customizado virtualmente para qualquer placa ATCA. Ok. Então, Fábio Maruzzi. Fábio. André, primeiro, belíssimo trabalho. Realmente, achei muito profissional. Muito bom. Duas curiosidades. Naquela placa da Apollo, qual a série de FPGA que pega lá? Deixa eu ver. Eu não lembro. Não sei se o Luigi lembra. Então, na Apollo, mesmo a Apollo e a Serenity, as duas, são projetadas para que a parte de serviço seja comum e a parte de FPGA seja opcional. Você pode escolher. Então, no lado direito, você tem o Service Module. E no lado esquerdo da placa, na parte de frente, você tem o Command Module. O Command Module pode ter várias, mas, em geral, a gente vai usar a Vitex Ultrascale Plus, da Zilinx. Ah, uma autoscale? Ah, beleza. Vitex Ultrascale Plus, a 9, a 13, a 11. Eu acho que tinha também a possibilidade de instalar a Vitex Ultrascale 115, que é aquela que tem o melhor custo-benefício em termos de 10 pés. Sim, sim, sei qual é. Ah, muito bom, muito bom. E a outra pergunta, no Open IPMC, você tem a previsão de fazer algum teste de radiação, tipo de resistência a próton, a nêutrons, algo do tipo assim, ou não? Bom, não planejamos isso nesse momento, porque esses devices vão ficar na caverna de serviço, que é completamente segura de qualquer radiação do experimento. Mas, claro, se surgir a necessidade, a gente pode fazer. De facto, a minha expectativa é que o maior problema seja o single event upsets no microcontrolador da ST, mas o microcontrolador da ST, principalmente. Ah, entendi. Não, tá bom. Bom saber, bom saber que tem alguma outra opção. Só isso. Obrigado. Obrigado, André. Eu que agradeço. A próxima apresentação, Guilherme Saipo. Guilherme, você está aí? Tudo bem. Vou esperar o André parar de compartilhar. Ah, sim. Eu preciso desligar aqui. Isso, obrigado. Então, Guilherme, você pode compartilhar? Já estou vendo aqui. Posso subir. Ok, então, 15 minutos, tá, Guilherme? Tá bom. Essa é a sua primeira apresentação. Isso. Nessa primeira apresentação, eu vou falar sobre o sistema de aquisição de dados que a gente construiu para a rede de detentores de rádios cósmicos, que é um projeto de divulgação científica que a Renafai dá suporte. A gente envolve vários institutos pelo Brasil, mas eu vou falar sobre o sistema de aquisição de dados. E a nossa proposta aqui era criar uma rede de detentores que pudesse ser colocada tanto em escolas públicas ou privadas, que envolvesse os estudantes e os professores na montagem dos detentores e na análise de dados dos próprios detentores. Dessa maneira, é motivar o estudo de tópicos de física de partículas e tecnologias associadas a tudo isso que a gente faz. E a gente tinha alguns pontos principais para isso, que é construir os detectores de maneira que você pudesse coletar os dados e os próprios estudantes, eles mesmos, analisassem esses dados. E para isso a gente oferece ferramentas de análise prontas, basicamente, para fazer esse estudo dos dados, mas também pensando que tudo isso fosse barato, baixo custo, fosse seguro para operar numa escola, tivesse uma proposta pedagógica de longo termo associada e, de alguma maneira, cobrisse uma área geograficamente extenso. E a estação, esse detector que eu, a partir de agora, chamar de estação, ele foi concebido com alguns features em mente. Por exemplo, ter oito planos de detecção, usar cintiladores plásticos e fotomodificadores de silício, daí a segurança em operar ele, usar um GPS para fazer a marcação de tempo, de maneira que a acurácia nessa marcação fosse da hora de dezenas de nanosegundos, ter algum tipo de sensor associado na medida para que a gente pudesse ter informação, por exemplo, da orientação dos planos de detecção, ter uma bússola, um giroscópio, um acelerômetro, informação sobre a estação, que também vem junto do módulo do GPS, o GPS dá tanto tempo quanto a posição, ter uma conexão com a internet através de Wi-Fi, mais simples de montar e operar que isso. Ter também sensor de pressão, umidade, temperatura, entre outras coisas, para poder você ter conhecimento de como a estação está operando, mas também você poder usar isso na análise de dados para mostrar para o estudante algum tipo de correlação que possa existir. Ter uma estação que seja completamente autônoma, faça a própria calibração do sistema, que ela inicia os dados sozinha, etc. E, de novo, que ela seja barata e fácil de operar. E a gente convergiu num design, numa estação que tem essa... Cara, você pode ver, não sei se dá para ver meu mouse, mas eu estou apontando para essas caixas grandes, que dentro dela ficam dois cintiladores. Tem um cintilador em cima e embaixo, e na lateral tem essa plaquinha pequenininha, que tem os fótons de aplicadores de silício, de maneira que, com esses dois cintiladores, a gente gera um sinal quando existe uma coincidência entre esses dois planos de detecção. E essa plaquinha pequenininha, ela tem um cabo flexível que se liga nessa placa maior, de maneira que o conjunto de cintilador, fotomultiplicador de silício, fique blindada à luz, fica escondida, fica no escuro. E essa placa, que o cabo flexível se conecta, possa ficar exposta para... E essa placa, ela é responsável pela parte analógica, pelo tratamento da parte analógica do sinal, então tem um amplificador seguido de um discriminador para transformar esse sinal analógico num sinal digital, que é transmitido através desse cabo, que é um cabo HDMI, uma commodity, até essa caixa menor aqui, que tem essa placa que eu chamo de back-end, onde se agregam a informação de até quatro front-ends. E essa placa, ela é responsável por agregar os sinais, fazer alguma lógica de trigger, fazer algum tipo de veto ou aceitação dos sinais, e gerar, através do GPS, a marcação de tempo do momento que o sinal foi detetado. Então, essa placa é responsável por fazer a aquisição de dados, pelo trigger, também pelo empacotamento da informação e da transmissão desses dados através da internet via Wi-Fi. Então, essa estação tem o mínimo de interação com os usuários possíveis, ela simplesmente começa a operar, formata os dados e entrega esses dados para a internet de algum jeito. E a conexão que você vê aqui são as conexões com os planos de detecção, a entrada de energia, Wi-Fi e GPS, basicamente. Você tem mais algumas coisas que você pode fazer, daí a flexibilidade, mas você só precisa realmente conectar ela com a energia, a internet e o GPS. Através daquela ideia que a gente propôs, e da figura que eu acabei de mostrar, a gente concretizou essa ideia, a gente montou uma estação, que é esse protótipo, e aqui eu mostro as partes dela. Você tem essa plaquinha no canto com os quatro pixels da fotomultiplicadora de silício, que estão dentro dessa blindagem de alumínio, com os ventiladores, tem o cabo flexível que se liga até o front-end, onde tem a parte analógica, o sinal é transmitido até o back-end, onde é formatado, transmitido pela internet. Você vê que o cabo HDMI aqui tem 10 metros, então você pode colocar uma área de detecção, você pode espalhar esses front-ends usando uma estação tão longe como 20 metros, por exemplo, uma área razoável para algum tipo de experimento. Esse protótipo foi desenvolvido aqui na Universidade de São Paulo, o hardware e o firmware foram projetados, desenvolvidos, montados aqui mesmo. Você vê na foto, essa é a mesma sensação que eu acabei de mostrar, mas em uma outra configuração, agora tem um plano em cima do outro. Você vê a tela do ossoscópio, o sinal, coincidência. E esse protótipo, ele funciona, ele está funcionando desde 2019, claro que ele parou quando o laboratório estava fechado, durante 2020 e tal, mas ele está operando desde o final de 2019. Como a proposta é colocar isso em escolas, e outros tipos de propósitos de divulgação científica, a gente está montando mais dessas estações, você pode ver as placas de front-end sendo montadas em diversos estágios de acabamento. Tem o protótipo que eu acabei de mostrar e na foto de baixo tem mais placas e caixas o suficiente para montar mais duas ou três estações. E isso vão para escolas, vão para esses projetos de divulgação científica que a gente está envolvido. E ao mesmo tempo, por causa da pandemia, inclusive, a gente começou a fazer a versão 2, a versão 2 desse sistema, a gente desenhou a placa, e dez placas dessas já estão parcialmente montadas. E isso foi interessante, porque do jeito que a gente fez a primeira versão, era muito complexo fazer o sistema de slow control, fazer um display local das informações. Mas com essa versão 2, tudo isso é resolvido. Então, a gente tem basicamente uma estação funcionando. E agora eu falo sobre o software, que é a parte em que o usuário interage, de maneira que a estação em si, como eu disse, ela quase não tem nenhuma interação com o usuário, ela simplesmente joga as mensagens que ela produziu para a internet através de Wi-Fi, e algum servidor é responsável por pegar essas mensagens, jogar em algum tipo de banco de dados, que a gente está usando aqui. E o usuário, ele pode se interfacear com os dados, usando uma ferramenta, por exemplo, Jupyter, que executa um código Python, ele vai ler o banco de dados, ele tem também outras formas de interação, o usuário também tem outras formas de interação, por exemplo, usando um grafana, que é um painel, para visualização em tempo real dos dados, e todos esses serviços, a gente implementou eles usando essa ferramenta Docker, de maneira que toda essa infraestrutura, ela pode ser colocada em qualquer novo servidor, para qualquer outro usuário que queira ter a sua rede de detetores separada da nossa, possa fazer isso com um comando, simplesmente. Ele tem todo o serviço funcionando do zero. Os dados que a gente transfere nessa rede, e que são escritos no banco de dados, eles, por exemplo, são, por exemplo, a marcação de tempo dos eventos, o tipo do trigger que gerou aquele evento, tem informação sobre a estação, a localização dela, no momento que ela gerou o dado, tem informação sobre a largura do sinal, de maneira que você possa, de algum jeito, reconstruir a energia da partícula que gerou aquele sinal, você tem informação sobre a tomada de dados, que a gente chama de RAN, Cosmic Locks aqui, a gente tem um número de eventos que foram detectados, que geraram um trigger, não só os que foram transferidos para a rede, de maneira que você tenha, você consiga saber a eficiência da sua estação, tem, por exemplo, as tensões de polarização das fotomodificadoras de silício, do discriminador, etc., ou seja, tem todas as informações para conhecer o estado de operação da estação, as condições ambientais da estação, por exemplo, que eu falei de ter um sensor de temperatura, pressão, etc., ele também é escrito no banco de dados para que o usuário possa ler essas informações e fazer essa análise, tem as informações de calibração, que de algum jeito podem ficar escondidas ou não para o usuário final, e informações extras que o GPS transmite durante a operação dele. A parte importante para o usuário, que é como ele faria a análise desses dados, a gente implementou ele via Jupyter, usando essa ferramenta Jupyter Hub, ou seja, o usuário tem acesso a um ambiente Python completamente funcional, com todas as características que você conhece, uma análise em física, com todas as ferramentas de análise de dados que se usam atualmente, e esse ambiente Python tem acesso ao nosso banco de dados, ou qualquer outro que você queira em outras redes, através de uma ferramenta que a gente disponibiliza. essa ferramenta que leu o nosso banco de dados, por exemplo, ela consegue filtrar o intervalo entre as marcações de tempo, entre os momentos que geraram os eventos, consegue filtrar pela posição da estação, pelos sensores, tanto de sensores de geometria do plano de detecção, quanto o sensor ambiental, consegue filtrar pelo trigger que gerou aquele evento, consegue também, qualquer outra configuração que esteja no banco de dados, consegue ser lida por essa ferramenta de análise, você consegue fazer, assim, usualmente, qualquer gráfico, histograma, por exemplo, eu mostro aqui a taxa de eventos é anteontem, e você vê que isso é feito em duas linhas de Python, é uma coisa que é para ser amigável com um estudante, que queira ver os dados que a estação que ele montou esteja transmitindo, você consegue, claro, usando Python, fazer toda a estatística, fazer correlação, qualquer tipo de análise mais sofisticada com esses dados. Dois minutos e pouco. Perfeito. A gente também disponibiliza uma ferramenta para fazer um monitoramento em tempo real desses dados, você pode ver, então, o painel aqui, ele mostra a taxa de eventos com uma latência de no último segundo, basicamente, dois segundos no máximo, mostra a localização de todas as estações na rede, claro, nesse momento a gente só tem uma aqui em São Paulo, você pode ver a taxa dela naquele momento, tem informação sobre os sensores, por exemplo, eu consigo ver a temperatura dela, a umidade, a pressão, etc, consigo controlar a tensão, que eu falei da foto multiplicadora de silício, como o trigger se comporta, os limiares de detecção, etc, e mais informações sobre os servidores. Então, para finalizar, eu mostro os resultados que a gente teve, a gente tem essa estação protótipa de desenvolvimento no Instituto de Física funcionando, está coletando dados desde 2009, com uma certa pausa, a gente está montando mais detectores para escolas, para os estudantes começarem a familiarizar com o nosso projeto, e também para essa atividade de divulgação científica da USP, que é o USP Móvel, a gente está fazendo, no meio do caminho de fazer a versão 2 da estação, com as melhorias que eu citei, a gente entende que esse projeto está em um estado maduro, tanto que a gente está há alguns anos tomando dados, e a gente entende a maior parte dos aspectos de como operar essas estações, e ano passado a gente publicou já um artigo no DINST sobre a parte da aquisição de dados, o hardware e o software, e para mencionar, todos os códigos fontes, diagramas das placas, etc, estão todos disponíveis publicamente no guinthalab.com barra raios cosmos, e eu também agradeço a Renan Fai pelo suporte a esse projeto. É isso. Obrigado, Guilherme. Perguntas? Anderson. Muito bom trabalho, Guilherme, muito bonito. Eu fiquei com a curiosidade, tem um trabalho bem extenso, o acoplamento das CPMs com os cintiladores, os cintiladores são de qual é a espessura do cintilador, e como foi feito o acoplamento da CPM com os cintiladores e se você estimar a eficiência de contagem desse sistema. O acoplamento é feito com uma graxa ótica, eu acho que é assim que chama, e a espessura, você pode ver que a gente tem dois tipos de cintiladores, acho que não dá para ver na foto, mas a gente tem um mais espesso e um mais fino, esse anterior eu acho que era seis ou cinco milímetros, e o mais novo é quatro, de maneira que com dois planos você tem o dobro disso. Agora, quanto à eficiência, a gente não fez acho que nenhum teste do tipo ainda, porque isso acho que envolve algo além da estação autocontida. Eu acho que a gente... Se você tem três, na verdade, você consegue fazer, faz um telescópio e olha a resposta do meio. A outra coisa é o... Você vai usar os raios cósmicos para fazer... No fundo, a fonte aí são os raios cósmicos. Vocês já pensaram qual é a medida final, quer dizer, a taxa de raios cósmicos, variação, medida de farbush, e eventualmente, ele provavelmente, se tiver uma boa eficiência, deve dar para fazer também a vida média do muro. Seria uma coisa interessante. Não sei se... Isso está incluído. Essas questões são mais de física. Eu não sei te responder muito bem. Talvez. Talvez eu possa... Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Talvez eu possa responder, Anderson. Só complementando a questão da... A pessoa pergunta sobre eficiência. até agora a gente tinha... Cada estação era um cintilador diferente, só recentemente que a gente está montando eles com cintiladores iguais. Então, agora faria um pouco mais de sentido a gente medir isso. A gente tem, para um cintilador da ordem de 15 por 15 centímetros, uma taxa de coincidência de... Por volta de um e meio evento por segundo, dois eventos por segundo, dependendo do trecho do que a gente opera. Isso, assim, numa estimativa rápida, era ok pela idade dos cintiladores, que são cintiladores bem injudiados. Agora eu acho que a gente pode ter um... Incluir isso na nossa caracterização. Quanto às experiências, a ideia desse sistema ser complexo, entre aspas, que a gente pudesse usar ele para várias experiências. Então, pode ir desde medidas simples de taxa, com medidas de diferentes configurações de trigger, e ver como é que... O que acontece quando você faz um O entre as várias estações, um end, etc., implementar essas lógicas e tentar discutir esse conceito de seleção de eventos. Você pode observar a distribuição azimutal de raios cósmicos se você inclinar essas placas, e isso também está no nosso programa. E a medida de tempo de vida do Muon também. A gente discutiu, sim, entre nós rapidamente, eu acho que o firmware pode ser reconfigurado para fazer essa medida com a estação sem nenhum outro hardware adicional. Isso é possível de fazer, sim. Muito bonito. Muito parabéns. Quer dizer, essa... Eu acredito que provavelmente dá para você fazer a vida média do Muon, colocando, inclusive, materiais diferentes, absorvedores no meio, que seria um experimento não para as escolas, mas para a universidade. Dá para se aprofundar, vamos dizer, o nível de experimento e de discussão. Parabéns. Dá, dá, dá. Parabéns. É Luiz. Parabéns. Eu lembro que vocês tinham já, na USP, olhado para essa implementação nos anos passados, e é muito bom ver que isso está dando certo. Eu tinha uma pergunta para a Guilherme. Eu dei uma olhada no GitLab que vocês indicaram e a esquemática do front-end tem uns gerbers. Eu acho que teve um... teve um upload do file errado. Não sei. Ah, tá. Se puder me indicar isso por e-mail, eu posso... Sim, claro. Eu vou enviar. É para estar tudo certo. Desculpa. Leandro, não sei se... Oi. Não, tá. Não, a minha curiosidade é o seguinte. Quanto é que ficou? Quanto custa um sistema desse? Depende... Depende... Eu vou pular também para responder essa pergunta. Depende de quantos você compra. Não. Ou... Mais... Dois. Menos que o típico kit de robótica atual que estão vendendo por aí. Não, o mais caro nesse sistema, isso foi uma parte que consumiu um tempo importante no projeto, é tornar isso um custo razoável. Pois é, eu lembro dessa conversa. É, exatamente. O que a gente estima hoje com o que a gente pode fazer em termos de todo o sistema, incluindo tudo que precisa, por exemplo, para colocar numa escola, é algo da ordem de talvez 400, 500 dólares, que é compatível com o Cosmic Pie. Eu acho que o nosso horizonte tem que ser esse. Não pode ser uma coisa que pode custar muito mais. É, não. É, mas os cintiladores, por exemplo, que era um custo importante, isso era feito por uma empresa da Ucrânia, não é? Pois é. Que hoje eu acho que não sei se faz mais, não é? É o Instituto de Cintiladores Plásticos, não é? Eu acho que você tinha falado no passado. Isma, alguma coisa assim que eu acho que chamava, não é? Ou chama, não sei. Talvez ele foi bombardeado junto ao Instituto de Física. Mas os cipmes, por exemplo, têm um custo pequeno para um sistema desse, etc. Não existe nada, tirando talvez o cintilador, que é uma coisa que é mais exótica, talvez você tenha que comprar isso. e os que a gente tem hoje, que chegou há pouco tempo, a gente conseguiu trazer agora, que o pessoal começou a voltar a viajar do CERN, ficou lá dois anos, depois de ter sido comprado, é, assim, a parte mais cara desse sistema. Mas eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa da ordem de 400 dólares para um sistema desse completo. Não, é razoável. Em termos de material. Eu acho que o Anderson tem... Anderson, você levantou a mão de novo? Na verdade, eu fiquei com a... Me surgiu uma segunda pergunta, na verdade. O CPM, ele tem uma dependência com a temperatura, quer dizer, ele introduz um ruído que é bem mais complicado do que uma foto multiplicadora. Tem umas vantagens, e tem algumas vantagens. Como é que é essa questão do ruído com a temperatura do CPM? Vocês têm algum controle? Tem. Nessa segunda versão, tem um... A gente acrescentou um sensor temperatura, e isso é monitorado também. Num teste de laboratório, a gente fez uma variação de 4, 5 graus, alguma coisa assim, e não notou nenhum impacto importante no desempenho desse sistema como ele é. Mas, obviamente, é uma coisa que pode ser estudada. Se alguém colocar isso, por exemplo, debaixo de um forro, numa escola, debaixo de um telhado, no Rio de Janeiro, ou alguma coisa assim, essa temperatura vai aumentar muito, e isso tem que ser monitorado. Mas existe, sim, esse controle. E aí, isso deve ser compensado, até certo ponto, pelo bias do sensor. Ok, obrigado. Ok. Guilherme, acho que podemos passar para outra pergunta sua. Agora do... Dá para ver? O Atlas. Ok. Vamos lá. Na segunda apresentação, eu falo sobre o High-Long-Ranularity Time Detector do Atlas, que vai ser colocado no próximo Long Shutdown. E, para contextualizar, eu começo mostrando o plano do High-Long-Moz LHC. E vocês veem que a gente está aqui no começo de 2002, mas começando em 2026, esse Long Shutdown, vai fazer tanto upgrade do acelerador quanto dos experimentos Atlas SMS para poderem lidar com essa nova luminosidade que o LHC vai entregar. E, até esse momento, a gente só vai ter explorado uma fração muito pequena da luminosidade integrada dos dados que o LHC vai fornecer. ou fornecer. E a ideia é que a maior parte dos dados vai vir justamente com o High-Luminosity. E o Atlas vai ter que, de algum jeito, lidar com essa nova luminosidade. De maneira que a colisão média de prótons, principalmente de feixe, sendo 20, vai ir para alguma coisa como 200, ou seja, aumentar uma ordem de grandeza, quase. E, nesse gráfico, vocês conseguem ver que o pile-up nessa nova situação vai ser muito maior, vai ser, pelo menos, substancialmente maior do que é agora. E, nesse mesmo shutdown, o Atlas, ele vai trocar o seu detetor de traços internos para um novo detetor de traços completamente semicondutor, totalmente de silício. Mas, mesmo assim, esse detetor, ele não vai ser totalmente eficiente para fazer reconstrução de traços na região mais dianteira do experimento. E, hoje, e mesmo com esse novo detetor de traços, a reconstrução dos traços é feita só com a informação espacial, somente em 3D. Então, existe alguma coisa que a gente pode fazer, que é introduzir uma nova medida, uma medida de tempo, para aumentar para quatro dimensões a informação na hora de fazer a reconstrução dos traços das partículas. E essa é a ideia do Atlas, colocar um novo detetor só para medir o tempo na região dianteira do experimento, com uma resolução suficiente para que você consiga separar os traços que vieram mais ou menos do mesmo lugar, mas em momentos com colisões diferentes. E, para isso, o experimento propôs esse novo detetor, o High Granularity Time Detector, o HGTD, que vai ser esse disco que vai ser instalado dos dois lados do barril, entre 2.5 e 4 no pseudo-rapidez, e ele vai ter uma segmentação espacial de 1.3 por 1.3 milímetros quadrados, de maneira que isso ajude, agregue mais a informação para o detetor de traços internos, sem aumentar muito a ocupância do sinal. E, como esse detetor vai ser colocado na frente dos calorímetros que já existem, ele não pode adicionar muito material de maneira significativa, e, por isso, ele vai ter 12 centímetros de espessura em 1.1 metro de raio, sendo que a área ativa, a área onde os sensores vão ficar, só tem 64 centímetros de raio. Vão ser 6.4 metro quadrado de silício na instrumentação do sensor, desse detetor, em 3.6 milhões de canais. E a questão fundamental desse detetor é como ele vai ficar na região mais dianteira do Atlas, ele vai ter que lidar com uma radiação bem grande. Por exemplo, a gente está falando que esse detetor durante o RAM 4 vai ter que aguentar alguma coisa como 10 a 15 nêutrons por centímetro quadrado no motivo de 2 megagrey. E para ser, para ter uma resolução suficiente, esses sensores também não podem ser muito grossos, eles têm que ser finos para ter essa resolução de 30 picos segundos e a solução no momento que essa detetor foi proposta não existia. Então, em 2014, 2015, a Rede 50 propôs um novo detector, que é esse novo sensor, esse é ligado, que eu apresento aqui, o Low-Gam Avalanche Detector, que é um sensor de silício, basicamente um diodo que tem que cumprir esses requerimentos, esses requisitos, tem que ter uma resolução em tempo menor que 30 picos segundos, ele tem que aguentar radiação na região que o HGD vai ficar, ele tem que ter um ruído suficientemente baixo para que você consiga distrair alguma informação relevante dele. como eu disse, ele foi proposto em 2015 pelo RD50, ele é um diodo feito de uma maneira convencional, silício N no substrato P, e a característica dele, a nova, por ser um novo sensor, é que ele tem uma camada altamente dopada P embaixo da junção do diodo, de maneira que isso crie um ganho intrínseco nesse detetor. O ganho é baixo, mesmo intrínsecamente, e isso independe da espessura, então você pode fazer ele o suficiente para aguentar a radiação e ser rápido ao mesmo tempo. No caso do Atlas, esses pixels vão ter 1.3 e 1.3 mm², no caso do CMS é um pouco menor, e vários desses sensores já foram prototipados, então, em estágio de desenvolvimento final, para uma empresa na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, na China, ou seja, são vários grupos interessados em construir esse sensor pelo mundo. O detetor do Atlas vai usar matrizes de 15 por 15 desses sensores e um chip, um Waze, que especial vai ser bump-bonda em cima desse sensor aos pares nas camadas de detecção do HGTD. Eu só vou falar mais um pouco sobre o sensor em si e por que ele é tão especial. Com o detetor planar convencional, você pode mudar bastante a geometria que o tempo de subida do sinal é o mesmo, você não consegue melhorar muito e, por causa disso, o desvio padrão na medida do tempo de subida, o jitter, você não consegue melhorar, ele tem um limite até onde ele vai. Agora, no caso do Elegad, por causa dessa camada nova embaixo da junção convencional do diodo, você consegue mudar o ganho de algum jeito até que o tempo de subida seja tão alto que a variação não seja significativa e, com isso, você tem a sua resolução em tempo tão bom quanto você queira. Mas isso tem um limite que é a performance dele na radiação que ele tem que aguentar no Atlas. você consegue melhorar o desempenho desse sensor durante o tempo de vida dele no experimento enquanto ele sofre os efeitos da radiação, aumentando a tensão de polarização do diodo, mas também até um certo ponto. Você não pode aumentar essa tensão infinitamente. Mas existem outras coisas que você também pode fazer na hora de construir ele, por exemplo, mudar a geometria de algum jeito ou adicionar carbono, que é uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, para melhorar a resposta desse sensor com a radiação. Mas mesmo assim existe um limite e o plano do HGTD é trocar partes desse detector a cada mil fentobar inverso no RAM 4 e 5, ou seja, basicamente trocar partes desse detector três vezes durante cada RUAL. Agora eu começo a falar sobre as atividades que o grupo de São Paulo faz dentro do subgrupo de sensores, a parte de pesquisa e desenvolvimento do grupo de sensores do HGTD e são atividades de caracterização desses sensores para os sensores que foram fabricados por todas aquelas empresas que eu mostrei. Eu mostro por exemplo curvas IV e CV que foram feitas na Universidade de São Paulo em cooperação com a FEI em sensores de um pé de matrizes etc. E esse tipo de caracterização é interessante porque você pode por exemplo extrair qual que é a espessura eficaz desse sensor saber como bem ele vai responder no detetor final. Outra coisa que a gente também faz é medir o timing desses sensores que é a parte mais importante talvez. Então para isso a gente construiu essa placa em que a gente coloca o sensor bem aqui no meio. A gente tem quatro canais de amplificação em dois estágios de escada nesse primeiro estágio a gente tem um transistor bipolar de 110 giga e um amplificador operacional de 7 giga para estimar a carga que o sensor recebeu durante a passagem da partícula nessa placa a gente mediu a corrente escura assim a corrente do sensor polarizado a gente viu alguma coisa com 100 nanoperas então é bem razoável porque os outros números que estão fazendo a gente calibra essa placa com um sinal de 8 picosegundos de jitter para remover o efeito da eletrônica do sinal que a gente tem por enquanto a gente só conseguiu fazer testes a temperatura ambiente mas você vê que a placa tem um thermal link um lugar para você colocar um material para esfriar toda essa região e a gente está fazendo esses testes usando uma fonte de strontzo 90 que é uma fonte de beta e você nesse gráfico consegue ver que a gente conseguiu mesmo a temperatura ambiente uma resposta do sensor em 30 picosegundos que já é suficiente mesmo a temperatura ambiente porque ele foi proposto mas como eu disse a parte mais importante desse projeto talvez seja entender os efeitos da radiação esses sensores então a gente em cooperação com o IPEM a gente coloca esses sensores no reator e por exemplo nesse caso desse sensor que eu estou mostrando a gente colocou a fluência máxima antes da troca desse anel que é 10 a 15 neutrons por centímetro quadrado você vê que a curva a corrente que esse sensor precisa para operar aumenta muitas ordens de grandeza e esse é um dos motivos pelo qual a gente vai ter que trocar a parte do detector durante a vida de operação do Atlas outra coisa importante que a gente tem que fazer é fazer essas medidas que eu acabei de mostrar mas é uma temperatura que vai ser operado nesse sensor o HDD vai funcionar a alguma coisa menos 30 ou menos 40 graus então a gente precisou construir um aparato para resfriar esses sensores a essa temperatura então a gente fez a caixa de alumínio então a parede dupla de alumínio usou um compressor convencional de um termo de HP para esfriar isso a gente consegue chegar mais frio ainda do que o necessário a gente consegue mais frio do que menos 40 graus a gente consegue fazer isso para tensões tão altas quanto 1 kV já que conforme o sensor irradiado a gente precisa aumentar o bias e essas tensões podem chegar a centenas de volts e claro a gente precisa se preocupar com a condensação do ar e a outra coisa que a gente precisa se preocupar também é que o sensor precisa ser resfriado ao mesmo tempo que ele é polarizado com essas centenas de volts então a gente precisa construir um 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 que se acoplasse a nossa placa de time mas fosse isolado eletricamente então a gente teve que fazer essa esse isolante de safira aqui no nosso sistema é esse esse eu mostro uma certa caracterização dessa câmera que a gente construiu a gente colocou um um elemento peutier para esfriar mais frio do que esse compressor convencional de geladeira permitiu a gente para chegar nesses menos 50 menos 40 graus e a gente fez toda a parte do controle aquisição de dados escrita no banco de dados análise etc e a gente tem a mesma ferramenta que eu mostrei para o projeto de reais cósmicos para o nosso sistema que a gente tem o sistema de monitoramento em tempo real que persiste os dados no banco de dados e acho que não sei se ficar claro mas dá para a gente fez o teste e chegou em um ponto de orvalho menor do que menos 40 graus que com aquela temperatura que eu mostrei é compatível com qualquer teste que a gente queira fazer perante a colaboração só para contextualizar esse gráfico a gente fez esse sistema e controlou ele para ter no máximo meio grau de variação em 3 horas nesse range de menos 30 menos 50 graus ou seja é suficiente para os testes que a gente tem que fazer mais atividades que o grupo fez dessa vez no CERN é participar do teste BIM desses sensores e da montagem do demonstrador do HGCD então em 2021 a gente participou no North Area no SPS no teste BIM com os L-GADS com pions de 120 GV essa montagem esse teste BIM permitiu fazer uma descoberta que é o máximo campo elétrico que você pode ter num sensor com essa geometria então basicamente os sensores já estão muito próximos do final do Pesquisa e Desenvolvimento e começando a entrar em produção e por causa disso a gente começa a construir também o demonstrador desse detector a gente tem passos intermediários que foram feitos em 2021 que é a parte de entender a questão térmica desse detector e a parte da aquisição de dados então a gente ajudou a construir ou melhor a montar esse demonstrador da parte térmica confirmar simulações exercitar como vai ser a montagem final usando o demonstrador como você faz por exemplo aplicar a pasta térmica também verificar situações anormais se tem thermal runaway por exemplo para fechar eu falo que a gente já testou mais de 60 sensores que o grupo mandou aqui para São Paulo a gente está recebendo mais sensores agora sensores de FBK que vão ser muito próximos muito próximos do sensor final que vai ser instalado inclusive a gente vai começar a testar matrizes maiores por exemplo 5x5 por causa disso está envolvido em atividades para se tornar um facility um lugar que o grupo de sensores do HGTT pode mandar os sensores para fazer essas validações as caracterizações para o detector final e a gente também colabora com outros subsistemas do HGTD por exemplo a montagem do demonstrador a montagem do detector na parte final e comissionamento em 2026 no HGT Long Shutdown e é isso Obrigado gente Perguntas? Sem perguntas estamos cansados Bom acho que gastamos as energias antes Então obrigado Guilherme interessante eu acho que esse é o caminho que a gente na discussão de hoje de manhã ficou bem claro que esse é um caminho que a gente deve seguir na aglutinação e quem sabe na capacitação para se envolver e construir mais coisas aqui Obrigado Guilherme então acho que a sessão instrumentação está encerrada o workshop continua amanhã em nove horas representando a discussão da FINEP e na sequência do dia os capítulos do projeto que a gente pretende fazer Marcelo quer deixar algum recado? Não acho que só convidar realmente todo mundo para participar amanhã eu diria que amanhã é o dia mais importante do workshop quando a gente vai discutir esse projeto nacional então muito importante a participação de todos a ideia é justamente foi criar essa sessão para abrir essa oportunidade para todo mundo participar se voluntariar principalmente ajudar a produzir o projeto a gente vai ter esse representante da FINEP falando nisso quem sabe ele traz boas notícias e a gente já se anima a realmente a gente fazer esse projeto mas acho muito importante que a gente tenha isso pronto o mais rápido possível para mostrar que a nossa comunidade consegue se mobilizar consegue se coordenar para ter algo conjunto e certo digamos profissionalismo para esses projetos então eu acho muito importante que todo mundo participe amanhã eu diria que é realmente a parte mais importante desse workshop sessão mais importante ok então obrigado a todos tchau e até amanhã falou até amanhã um abraço